BATALHAS E SANGUE Já não brame da guerra a voz de bronze. John Milton Capítulo 11 Phelon já esperava levar uma reprimenda dos pais por conta de sua missão de implantar campos na Casa Branca. Só não esperava que as broncas viessem de todas as direções. Vocês poderiam ter sido pegas ou coisa pior, e a gente não ia nem saber onde vocês estavam ou o que aconteceu. Mas não fomos pegas, respondeu Phelon para a mãe. Eu tomei cuidado. Um dos cuidados, retrocou Simon, foi não nos avisar. Ela esperava apelar para ele como soldado, mas naquele momento ele era apenas pai. Tinha que ser feito. Eu estava preparada, tomei cuidado. Tanto cuidado que acabou levando Tony e Hannah com você. Talvez sua mãe tivesse razão nesse ponto, mas elas entraram bem na hora. Eu me adaptei, e as informações que vamos obter são inestimáveis. Assim como você. Não apenas para mim e seu pai para todos. Phelon se perguntou como seus pais conseguiam esquecer os anos de treinamento, seu bizarro destino, e fazer com que ela se sentisse como uma criança de oito anos levando bronca. Eu fiz o que sabia que precisava ser feito para tomar o Washington e minimizar o número de vítimas. Ainda vou fazer outras coisas que vão deixar vocês dois preocupados e incomodados. Vocês precisam confiar em mim. Confiança é uma via de mão dupla, Phelon. Você fez o que achou que tinha que fazer, mas não confiou em nós. Simon manteve o olhar firme na filha e posou a mão no ombro da esposa, uma frente unida. Nós não merecemos isso. Aquilo tinha sido ruim o suficiente, mas ela teve que sofrer a mesma reação de quase todos os primeiros de Nova Esperança. O olhar triste de Fredinha, a sensação de afronta de Arliss, a raiva de Kate. Ok, com razão, por ter as duas filhas envolvidas sem seu conhecimento. Até mesmo a reação extremamente negativa de Chuck. Você sabe que existe uma maneira infalível de baixar o moral e prejudicar uma força adversária. Qualquer videogame, bem, a história também prova isso. É só tirar a cabeça do líder. Você arriscou isso, menina. Por Deus, você também. Meus pais estão chateados comigo e eu ainda levei a maior bronca do Will. Imaginei que pelo menos você estaria do meu lado. Todo mundo está do seu lado. Lembre-se disso da próxima vez. Ele olhou para ela. Um nerd de cabelos platinados, com mechas roxas e uma minúscula barbicha, a fez perceber que não apenas os pais podiam fazer alguém se sentir uma idiota de oito anos. E foi a gota d'água. Quer saber? Eu já aguentei o suficiente dessa droga por hoje. Ela jogou as mãos para cima. Um jorro de sorra e ira fazendo luzes estalarem na ponta de seus dedos. Não fui eu quem trouxe a catástrofe. Não pedi para ser a droga da salvadora do mundo e nem passar a vida lutando. Mas essa é a realidade. É assim que esse mundo nojento e insuportável funciona. Então, quando eu faço uma opção de alto risco, com uma alta recompensa, não gosto de ser tratada como uma criança que perdeu o toque de recolher, só porque deixei de avisar a toda essa gente chata. Eu sou a líder. E a cabeça é minha. Ela chutou uma cadeira porque estava ali. O móvel levitou uns 30 centímetros, tremeu e caiu com o baque. E é assim que as coisas são. Chucky não disse nada, até beber um pouco de suco de manga com ginger ale, do qual tinha virado o maior apreciador. Está se sentindo melhor? Nem um pouco. Que pena. Esta é a situação que eu mais detesto, ser colocado na posição de ter que pensar e agir como um adulto durão. Então não faça isso. Ops. Estou do outro lado agora. E já que estou, vou dizer que você pode fazer um pouco de meia-culpa para suavizar isso. Ou pode ir voar naquele seu cavalo enorme, até seu nariz sangrar de tanta altitude. Você ficou com o peso da liderança. Bem, é uma merda para você. Mas um líder que não respeita seus liderados não recebe muito respeito em troca. Droga. Ela queria chutar a cadeira de novo, mas já estava se sentindo uma idiota. Eu respeito você, todos eles, principalmente os primeiros, respeito muito. E não tinha certeza de que conseguiria fazer até que funcionou. Então precisei agir. Não convocar uma reunião e... Ela pensou nas palavras do pai. Uma via de mão dupla. Talvez ela chutasse a cadeira de novo. Você não está errada. Enquanto eu... O quê? Você não está errada, repetiu Chucky, bebendo mais suco. Nós também não estamos. Um pouco daqui, um pouco dali. Além disso, eu já usei toda a minha cota de comportamento adulto da semana. Quero dar uma olhada nisso. Ele girou o copo para a estação de trabalho e esfregou as mãos em ansiedade. Ed entrou. Aí vim mais um, resmungou o felon. Já acabamos a surra, Chucky pensou melhor. Não quis que isso soasse estranho. Então, vou apenas concordar com o que foi dito. Ed deu a felon um tapinha leve na cabeça antes de se virar para Chucky. Já pegou alguma coisa? Estou prestes a começar a tentar fazer exatamente isso. Antes de você começar, Fredinha está trabalhando em uma coisa. Ele levantou um frasco selado, cheio de líquido escuro. Queria que você experimentasse. Pode deixar. O que temos aqui? Me diga você. Quando Ed abriu o frasco, ouviu um assovio. Bolhas subiram. Quando ele derramou um pouco em um copo, o ar acima dele brilhava. Chucky o cheirou. E o pegou e cheirou. Não pode ser. Ele olhou para Ed com uma expressão que felon considerou ser de uma esperança desesperada. Não pode ser. Pode. Ele tomou um pequeno gole de teste, fechou os olhos e choramingou um pouco, antes de tomar outro gole maior. É um milagre. É um milagre. Um verdadeiro milagre. Levantando-se, ele dançou, rebolando e sacudindo os ombros. Que raios é isso? Prove o milagre. Curiosa, felon pegou o copo e tomou um gole. Hum, é bom. Forte, doce, diferente de tudo que ela já provara. A bebida provocou uma acelerada em sua mente. O que é isso? A versão de Fredinha para a Coca-Cola, respondeu Ed com um sorriso. Ela está trabalhando nisso desde que conseguimos formar os trópicos. Sua mãe ajudou um pouco e eu tenho experimentado. Acho que conseguimos. É melhor. Ainda melhor que a Coca-Cola clássica. Ai, quanto tempo. Volte aqui para o papai. Ele pegou o copo e bebeu de novo. Dançou de novo. Melhor ainda. É CCF, Coca-Cola da Fredinha. Eu gostei. Chuck pegou o frasco. Posso ficar com isso? É todo seu, cara. Sinto lágrimas chegando. Vou dizer uma coisa para vocês. Armado com a CCF, eu vou botar para quebrar nesse trabalho. Ele esvaziou o copo. Uau. É melhor ir devagar. Chuck se ajeitou na cadeira e esfregou as mãos mais uma vez antes de começar a trabalhar nos teclados. Esses códigos que você escreveu, quão precisos eles são? Perguntou o Chucky a felon. O máximo possível. Não é o meu maior ponto forte. Mas sei que são bons. Vamos começar com o salão oval. Ou seja, se você procura alguma coisa, vá direto ao ponto. Ela esperou enquanto ele digitava os códigos. Mexia, mexia, fazia coisas que ela jamais entenderia. Através dos alto-falantes. Através dos alto-falantes não veio nada além de um constante zumbido eletrônico. Acho que estou vendo o problema. Só mais um segundo. Ele ajustou o código duas vezes e o zumbido se transformou em uma espécie de estrondo. Grampos mágicos. O que é esse mesmo? Folha. Hum, bisbilhoteiros orgânicos. Esses troços aí me deixam meio puto. De um... Dê um pouco de impulso aí, cara. Só um pouquinho. Vou me conectar com as mágicas. Está entendendo? Talvez. Felon se aproximou. O estrondo se tornou uma explosão. Afaste-se. Foi demais. Apenas tipo um toque. Ok. De explosão a chiado. De chiado a murmúrio. Consegui, consegui. Pode diminuir um pouco? Aqui vamos nós. Já cansei dessa merda, Carter. Senhor presidente, comandante, se eu pudesse. Eu falei que cansei disso. Estamos gastando muitos recursos por muito pouco. Quero resultados e recebo desculpas e demandas por mais recursos. Não se o senhor cortar nossos recursos, retirar mais pessoal do projeto Muna. Será o mesmo que nos desativar. Já estamos reduzidos até o osso. Essa é a ideia, Carter. Senhor, o que aprendemos e podemos aprender, o progresso que fizemos e vamos fazer, é essencial para controlar a ameaça dos incomuns. Nossa pesquisa. Não conduziu resultados transgíveis em mais de vinte malditos anos. Os assim chamados líderes que estavam sentados a essa mesa desperdiçaram anos em seus debates e negociações, comprometendo-se com cientistas como você. Uns fracotes todos eles, covardes e fracos. Eu dei uma chance a você, Carter, contrariando a lógica. Senhor, se o senhor achar possível. Estou sentado nessa cadeira porque eu tenho coragem. A voz de Hargrover aumentou. Estou cansado de perder tempo, cansado de minar aquelas aberrações da natureza. Nossos recursos e pessoal serão mais bem utilizados erradicando a ameaça de uma vez por todas. Com tensão, pesquisa, experimentação. Para quê? Para que esses monstros possam continuar se reproduzindo, atacando nossas cidades, nosso povo? Sem nosso trabalho, sem ciência, nunca entenderemos o fenômeno. Foda-se a sua ciência de merda e foda-se o fenômeno. É hora de acabar com eles. Comandante Hargrover, senhor, temos mais de duzentos espécimes só em nossas instalações aqui e acreditamos que estamos perto de criar um soro capaz de esterilizar os incomuns, impedindo-os de se reproduzir. Você disse isso seis meses atrás. Estamos mais perto, só mais alguns meses. Vou dar mais dois. Se você não conseguir, Carter, não vou apenas diminuir seus recursos, mas vou acabar com o que você está fazendo e neutralizar os espécimes junto com os das outras instalações, cada um desses malditos. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Ciência é a puta que pariu, Debra. Uma voz fraca respondeu. Sim, comandante Hargrover. Entra em contato com aquele idiota do Pruitt e diga que eu quero um relatório sobre o progresso das nossas negociações com o White e os GPs até o fim do dia. E se ele continuar me enrolando, é melhor se lembrar bem do que aconteceu com o idiota que ele substituiu. Vou dar uma olhada nos campos de treinamento, ter uma conversa para animar as tropas. Envie minha segurança agora. Fallon ouviu um movimento, portas se abrindo. Sim, fechaduras sendo abertas, som de tiros, ordens berradas antes que as portas se fechassem e fossem trancadas novamente, e silêncio. Santo Deus! Chuck soltou um longo suspiro, como diabos eles colocaram no comando. Medo, respondeu Fallon. Medo de nós. Medo de outra praga. Medo do poder. Talvez pode até ser. Mas a maioria das pessoas não é como ele. Ed esfregou o rosto porque parecia entorpecido. Não, como ele e o White. Não a maioria. Ele está falando sobre esterilizar as pessoas. Está falando de genocídio. Nós não somos pessoas para eles. Somos aberrações. E os filhos, disse Ed. E os filhos de tantas outras pessoas. Eles não vão tolerar isso. Eles precisam saber sobre isso primeiro e saberão. As brancas que se fodam, pensou Fallon. Ela conseguiria aquilo de que precisavam. Ele deu a Carter, aquele doutorador, dois meses. O que ele não sabe é que isso é tudo que ele tem. Ele nunca vai tocar nos seus filhos, Ed. Pode apostar que não. Continue monitorando, Chuck, todos os dispositivos. Ele está pensando em se ligar aos GPs. Vamos querer saber como ele vai se sair. Sabemos que eles têm mais de 200 mágicos presos na Casa Branca. E deve haver mais em outros locais. Ela olhou para frente e continuou dois meses. E juro por tudo que eu sou. Vamos acabar com eles. Dezembro trouxe a primeira neve e a preparação para o Iuli. O Natal e o Ano Novo. E a batalha estava por vir. Nova Esperança pendurou suas guirlandas. Queimou suas toras. Decorou suas árvores. Trocou presentes. E treinou incansavelmente. Na brilhante tarde da véspera de Natal, Fallon se encontrou com Arles depois de sua transmissão semanal. Foi boa, afirmou Fallon, esperançosa e forte. Se não pudermos ter esperança no Natal, quando teremos. Chuck, posso usar a sala? Pode, claro. Tenho algumas compras de Natal para terminar. Hargrover está de férias, acrescentou. Ele está organizando festas chiques para personagens chaves de sua maldita ditadura. Não há muita coisa acontecendo de qualquer maneira, mas estamos monitorando. Não deixe que ele coma, beba e se divirta, decretou Fallon. O tempo dele está quase acabando. Quando Chuck saiu, Arles se levantou para caminhar pelo porão. Chuck tocou gravações de alguns trechos importantes que eu perdi. Você já sabe que Hargrover sente que está perto de um acordo com White. Ele não vai finalizar esse acordo antes de atacarmos, então isso não vai ajudar em nada. Ele também planeja assassinar o White depois do acordo. Vai alegar que foi um de nós e ainda vai dar um bode expiatório para a execução. Isso não vai acontecer. Arles continuou a andar de um lado para o outro. Pegou um dos bonecos de Chuck e depois o recolocou no lugar. O governo mentiu durante a catástrofe e logo depois dela também. Mas acredito, preciso acreditar, que eles mentiram em uma tentativa equivocada e até presunçosa de controlar o pânico. O que está acontecendo agora é diferente. Hargrover é um psicopata e tão obcecado quanto Jeremiah White. Ela apontou para o monitor e Phelon leu tanto tristeza quanto confusão em seu rosto. Eu entendo porque não posso transmitir nada do que descobrimos através dos grampos, mas isso me lembra o passado, Phelon. Isso me leva de volta a quando eu estava sentada à mesa de âncora em Nova York, sabendo que estava mentindo para qualquer um que estivesse escutando. Você não está mentindo agora. Depois que tomarmos o Washington, você poderá transmitir tudo. Eu entendo as razões e até concordo com elas. Meu Theo, meu menino, está indo para a guerra. Arles pressionou a mão nos lábios e assinou para Phelon não se aproximar, quando ela deu um passo em sua direção. Estou aterrorizada. Eu conheço o Will, sei que ele vai cuidar de Theo da melhor maneira que puder, mas meu filho, meu coração vai para a guerra e estou aterrorizada. O mais velho de Rachel também. Eu sei. Acabei de falar com ela. Eu estava vindo falar com você antes mesmo que você me pedisse para vir. Eu não tenho filhos. Não sei como é para você. Vejo isso na minha mãe e sei que é a coisa mais difícil que pode haver. Eu acredito em você. Acreditei em você antes de você nascer, quando eu vi através de Lana. Eu acredito em você. Ela soltou um suspiro. Eu sei por que Theo está indo. Eu sei por que não posso transmitir os horrores que Hargrover perpetua, os horrores que ele planeja, mas posso transmitir o que nós fizemos em relação a isso. Quero que você me incorpore quando atacarmos a capital. Você pode transmitir a partir daqui, começou Phelon. Ouvindo o relato dos outros, quando alguém for capaz de me dizer alguma coisa, qualquer coisa, não é bom o suficiente, disse Arliss, com firmeza na voz. Eu vou. E vou dizer às pessoas. Mostrar o que conseguir, enquanto estiver acontecendo. Vou mostrar a eles. Quando você entrar no centro de contenção, o que Hargrover e o governo desgraçado fizeram. Vou mostrar você, Phelon. Vou mostrar a escolhida, a todos eles, para que a maioria das pessoas ver e crer. Você precisa disso. E eu tenho esse direito. Você converseu com Will a respeito? Ao ver o olhar frio de Arliss, Phelon reverou os olhos. Não por ele ser homem. Porque ele é seu companheiro e é um comandante. Sim, conversamos. Ele não teve um único argumento que superasse o meu. Você também não tem. Não, não tenho. Você é amiga de minha mãe e eu acredito em você. Eu acreditei em você antes de conhecê-la, porque a vi através dela. Mas você não pode levar o Chuck. Eu compreendo. Ele não vai gostar, mas sabe que é essencial aqui. Eu quero mais uma coisa. O quê? Quero entrevistar Hargrover depois que você o capturar. Sei que você o quer vivo. E se ele estiver vivo no final de tudo isso, quero uma entrevista. Essa é fácil. Quando saiu, Phelon ficou parada à luz do sol do inverno, olhando para os bonecos de neve que as crianças haviam construído nos pátios diante, dianteiros e laterais, para as guilandas alegres nas janelas e portas. Menorás artesanais ardornavam algumas janelas. Não havia aulas, e ela ouviu gritinhos de alegria vindos de perto, enquanto as pessoas passeavam entre nós e jogavam bolas de neve. Ela se virou, como uma daquelas bolas de neve atingiu o meio de suas costas. E quase se abalou quando viu Duncan bater a neve das mãos enquanto vinha até ela. Só um covarde atira pelas costas. Um oportunista retrucou ele. Era bom demais para eu perder. Eu não sabia que você estava aqui. Só por algumas horas. Se parece bem, já faz um bom tempo. Um bom tempo? Eu estava indo para a sua casa, mas Hannah disse que você estava na cidade. Vamos dar uma volta. Ela entrou no mesmo ritmo que ele. Ele parecia mais durão, mais desenvolvido. Conseguiu todas as informações? Consegui hoje de manhã. Estou ansioso para acabar com os planos deles. As meninas corajosas grampearam a Casa Branca. Que pena que eu perdi essa. Tinha que ser feito. Claro. Enquanto o Phelan deixava alguma satisfação tomar conta dela, ele prosseguiu. Pena que você não pensou nisso antes. Conseguimos recrutar com base em boatos. Quer dizer, estamos encarando como boatos de que Hargrove e White estão tentando fazer um acordo. Se isso aí se espalhar... Não somos idiotas, Phelan. Estamos dizendo que conseguimos isso de um GP capturado. Seus números aumentaram com a aliança com a primeira tribo. Com Meda. Mais do que números, eu nunca vi ninguém que pudesse cavalgar ou lutar como a primeira tribo. Suas palavras poderiam ter sido dita sem muita atenção, mas a admiração brilhou em seus olhos. Eles estão nos ajudando a treinar. Tínhamos alguns soldados que mal conseguiam se equilibrar em cima de um cavalo até o mês passado. Agora estão cavalgando iguais aos cowboys. Vocês têm 442 agora. Na verdade, 503. Adicionamos mais alguns nos últimos dias. Achei melhor contar a você pessoalmente. É um bom número. Ainda mais para um local remoto. Ela parou para observá-lo como. Meda consegue enviar a mensagem para mais pessoas da primeira tribo. Tem olheiros, inclusive eu mesmo, viajando ou disparando para onde ouvimos dizer que há algum assentamento. Vou te dizer. Desde que conseguimos passar adiante os rumores, os reclutas começaram a chegar. Podemos ter mais. Há alguns já prontos e capazes de lutar antes do dia 2. Eles caminharam em direção aos jardins. Ele havia se barbeado, pensou, para visita à família e cheirava a limpeza como a neve. O sol do deserto dera à sua pele uma cor dourada agradável e deixara seus olhos ainda mais verdes. Você está pronto para voltar? Para a nova esperança? Ele olhou para a neve, as estufas, o parquinho, a árvore memorial e percebeu que estava quase no mesmo local onde Petra havia matado seu melhor amigo. Depois de Washington? Sim, já estou longe a tempo suficiente. Eu se ajudou a construir o exército que tomará a capital. É verdade, vou ajudar a construir mais daqui mesmo e dedicar algum tempo à minha família. Se eu precisar estar em outro lugar, irei a esse lugar, mas é hora de voltar por enquanto. Sua família sente sua falta. Eu sinto falta deles, sinto falta de nova esperança. O deserto é um lugar incrível, mas sinto falta de casa. Mas não é só por isso que vou voltar. Quando fui embora, eu falei que voltaria para você. Fé não balançou a cabeça. Não se afastou. Seria um ato covarde. Não consigo pensar em nada além de 2 de janeiro. 10 mil dependem de mim para levá-lo à batalha e você, Duncan, para liderá-los. E vamos levá-los, depois você e eu. Ele tirou pedaços de neve do ombro dela. Vamos ter que lidar com isso. Você fala como se fosse uma tarefa árdua. Não sei o que é. Ele pegou o braço dela antes que ela se virasse. Não sei, mas está dentro de mim desde a primeira vez que sonhei com você. Estou começando a pensar que isso começou com o primeiro sopro de ar. Eu quero você. E quanto a todas as outras que um dia eu quis, elas são como fumaça, facilmente removíveis. Não parece muito correto, mas é assim. É você. Ela entendeu aquele desejo porque também o sentia. Você sabe quanto da minha vida foi projetado não apenas no meu primeiro suspiro, nos séculos, milênios atrás. Você consegue entender que eu também preciso resistir para ter quem eu quero? Claro, porque eu sinto exatamente o mesmo. É por isso que estamos conversando. ela não se opôs quando ele a pegou pelos ombros, puxou-a, levou a sua boca dele. Ela queria, queria sentir mais uma vez o que sentiram na noite em que ele se fora, aquele calor, aquela elevação. Mas quando ele a puxou para perto e apenas a segurou até o calor a se amornar, ela ficou abalada e só passou muito tempo depois que ele se afastou. Então, ele recolocou a mão nos bolsos. Eu tenho as coordenadas para o dia 2. Estamos estudando com cuidado os mapas que você enviou. Como estamos longe demais, vamos ter que disparar todos os 503 soldados e ainda 200 cavalos. Já começamos a preparar os não mágicos e os cavalos. Mais fácil, pensou ela. menos complicado falar sobre batalhas. Você está confiante de que consegue disparar tantos assim? É a única maneira de chegar lá, então sim, estou confiante. Vou precisar de um sinal seu diretamente para mim, não através de um elfo. Você está planejando atacar ao amanhecer, então estaremos prontos para ir duas horas antes do amanhecer, mas preciso do sinal. Os olhos dele, mais verdes e firmes, aprenderam direto de você, Phelon. Você vai ter. Nós vamos vencer essa, Duncan, porque precisamos vencer. É um bom plano, muito ousado, e é disso que precisamos. Você escolheu bem seus comandantes de base. Eu me incluo nisso, acrescentou ele, com um sorriso malicioso, que surgiu e logo desapareceu. Todos sabem liderar, sabem o que está em jogo. Quando vencermos, porque sim, precisamos vencer. quem sabe quantos IES vamos derrubar junto com aquela milícia que chamam de governo. Quem sabe quantos mágicos vamos libertar das prisões. Eles têm duzentos nas instalações da Casa Branca. Eles o quê? Isso é informação de nosso oposto de escuta. Os cientistas que trabalham para Hargrover estão tentando criar um soro que esterilize os mágicos. caramba! Hargrover deu a eles um prazo. Se não conseguirem, ele quer que todos os incomuns sejam exterminados. Ele sentiu o corpo se endurecer e arder. Qual é o prazo? Há quanto tempo essa conversa aconteceu? Um dia depois de plantarmos os grampos, ele deu um prazo de dois meses. Você sabe disso há semanas? Seus olhos pareciam fogo quando ele se enfureceu. Você sabia que esse maldito prazo coincide com um ataque? E não me contou nem a nenhum de seus comandantes quem você pensa que é a escolhida. Não vem com essa. Ele se afastou e depois voltou. Você não tinha esse direito. Aquela raiva, aquela tempestade sopravam sobre ela. Sopravam através dela. Mas Phelan se manteve firme. Talvez não. Talvez não tivesse o direito, mas eu precisava fazer isso. Se eu contasse a você e aos outros o que eles estão tentando fazer, se eu revelasse que ficamos sabendo apenas alguns dias atrás que eles estão engravidando a força mulheres que possuem magias para estudá-la através da gestação, para estudar os bebês nascidos, que eles já fizeram experimentos em recém-nascidos. Quantos deixaram as fileiras e agiriam por contra a própria antes de estarmos prontos, antes de podermos vencer? Aquelas palavras o deixaram enjoado. Ela podia ler no rosto dele e fizeram o estômago de Phelan tremer. Ele a encarou com desprezo. Você é uma pessoa fria, não é? Não, não sou. A voz de Phelan falhou, assim como o muro de forças que havia construído com tanto esforço. Não sou. Bebês? Quantos? Não sei. Eu não sabia que eles tinham bebês mágicos bem na Casa Branca, ali onde já existiu uma pista de boliche, um cinema. Eles têm laboratórios e gaiolas agora. Eu não sabia. Fiquei acima deles naquela noite e não percebi. Ela cobriu o rosto com as mãos. Se eu tivesse visto, não poderia fazer nada. Eu teria que deixar todos ali, porque, mesmo que pudesse salvar alguns, de alguma forma, o resto estaria perdido. Ok, está bem. Não, não está nada bem. Desta vez, ela se enfureceu. Não está nada bem, mas é necessário. Agora que eu sei, ouço os bebês chorando. Eu os ouço enquanto durmo. Você acha que consigo dormir? Pare. Ele pegou os ombros dela mais uma vez, um aperto firme que se suavizou quando passou as mãos pelos braços dela e pelas costas. Pare agora mesmo. Eu quero enfiar a espada no peito deles. Ela o agarrou, seus dedos se cravando nos seus braços, de Washington a Nova York, de oceano a oceano e pelos oceanos de todos os cantos do mundo. E juro que vou fazer isso. Juro pela vida que cortarei o coração deles e o da besta que os usa como brinquedos. Não sozinha, Phelon. Não, não, meu Deus. Eu não quero fazer isso sozinha, mas eu me conheço bem e sei bem o que a raiva que sinto pode desencadear quando está sem controle. Eu também conheço a sua. Juro para você, juro. Temos que atacar no dia dois, nem um dia antes. É um círculo em muitos, Duncan. Não é o primeiro, não é o último, mas um em muitos. Eu acredito em você. Como Phelon tremia, ele colocou as mãos no rosto dela, manteve os olhos nos dela. Eu acredito em você, mas é aqui que você está errada. Eu disse que você escolheu bem os seus comandantes e é verdade. Todos nós teríamos argumentado por um ataque mais cedo, mas, disse ele antes que ela pudesse falar, teríamos ouvido suas razões contra essa ideia. Por Deus, Phelon, você acha que eu não aprendi sobre controle depois de todos aqueles meses com Malik? Ele é o rei do controle. Isso me irritava demais. É, e a mim também, mas funciona. Ele baixou as mãos e recuou mais uma vez. Quero as coordenadas de onde fica a prisão. Quando eles perceberem que a cidade está ruindo, alguém lá embaixo pode entrar em pânico. Eles começariam a matar os prisioneiros. Você também já pensou nisso. Eu planejei contar aos outros comandantes o que acabei de contar a você. Uma força de resgate vai tomar o centro de contenção, libertar e transportar os prisioneiros para Arlington. Você já estava nela. Ele assentiu. Vou repassar isso ao pessoal-chave quando voltar hoje. Escolha dois para a equipe de resgate. Pode deixar. Também contarei as tropas quando estivermos prontos para disparar até Washington. A raiva vai deixá-los mais alerta. Tenho que voltar, passar um pouco mais de tempo com a minha família antes de partir. Ele olhou ao redor. Sabe, eu não achei que sentiria a falta da neve. Não sinto. Seus olhos encontraram os dela. Feliz Natal. Feliz Natal. Quando Duncan se virou, ela pegou um pouco de neve e fez uma bola e a lançou. O impulso e o sorriso dele por cima do ombro a fizeram rir. Agora estamos quites, disse Felon. Até a próxima. Vejo você no campo de batalha. Quando ele se afastou, ela pensou. Não apenas no campo de batalha de Washington. Eles se veriam muito, muito mais. Capítulo 12 Pouco antes do amanhecer do dia 2 de janeiro, Felon estava na frente do quartel. Mais de dois mil soldados se espalhavam por ali, com ela. Alguns montados em cavalos, outros em motocicletas. Soldados de fontaria se colocaram em formação. A respiração expelia. Expelida se transformava em nuvens girando em névo. A noite moribunda pairava fria e clara. A lua minguante navegando abaixo enquanto as estrelas brilhavam. Uma nova queda de neve forrava os ramos como se fossem arminho, enquanto homens e mulheres apisoteavam para se colocar em posição. Ela viu Maritio tomar seu lugar. Aljava nas costas olhos ferozes. Aqueles que ficaram para trás já haviam se despedido de seus entes queridos e agora esperavam no tremor da escuridão. Quando sentiu o sol acordando, Felon montou Laoc e chamou Taibish para pousar em seu braço e Fauban para ficar ao seu lado. Ela virou o cavalo para frente para a tropa. O que vocês farão hoje? Farão por todos. Cada golpe que deram será um golpe contra a perseguição, a intolerância e o sofrimento. Vocês são corajosos e verdadeiros. Hoje vocês lutarão por todos os que são caçados e enjaulados, atormentados e massacrados. E o que vocês fizerem hoje fará tocar os sinos da esperança e da liberdade através das cidades fumegantes, através das florestas, sobre as colinas e os mares. Ela desembanhou a espada, levantou-a bem alto e o ar se encheu de gritos de regozijo. Nós somos guerreiros da luz e hoje, tão certo quanto o dia se encerra, a noite, nossa luz contra-ataca a escuridão. Solans, Dom Sol. Milhares de vozes ecoaram o chamado Solas, Dom Sol. Enquanto o sol brilhava, pintando de rosa as colinas do leste, ela inflamou sua espada e deu o primeiro golpe no coração de Washington, a capital do país. Em segundos, o ar se encheu de gritos, berros, tiros, a chama das flechas, o trovão dos cavalos, o rugido dos motores. Grande parte da cidade, já em escombros, fumegou devido às lutas que se seguiram por toda a noite. No céu, corvos voavam em círculos e gritavam em júbilo. Tybiche saiu do braço de Felon e, como um míssil branco, transpassou a fumaça e rasgou os corvos com seu bico e suas garras. Felon foi em direção ao poder. Ela o sentiu bombardear, sombrio e cruel, empurrando através de um fluxo oleoso em direção a uma mulher que lançava flechas vermelhas e pretas nos soldados que se aproximavam. Com seu escudo, Felon repeliu uma flecha e a lançou ao chão em meio aos escombros e, com um golpe de sua espada, Felon a dizimou, enquanto Lauk voava sobre o corpo caído e as pedras carbonizadas. Um homem com um bastão cravejado de pregos correu para a frente, derrubou um dos membros da milícia do governo. Resistam, gritou o homem e atrás dele surgiu mais uma dúzia enquanto Felon cavalgava para o caos. Flechas flamejavam e voavam através da opaca luz da manhã. Fogos estouravam como trovões fazendo o chão tremer, tijolos e pedras caindo em avalanches dos prédios em ruínas. A poeira subiu, criando uma névoa tão grossa que os soldados se tornaram fantasmas. Ela golpeava onde quer que sentisse o pulsar do poder obscuro, atacando, lutando e reagindo, enquanto gritos de guerra ecoavam. Ela só pensava no próximo inimigo, no próximo centímetro de terra. Suor e sangue rolavam através do vento frígido enquanto poderes colhidiam, enquanto o aço vibrava e as balas se engravam. As forças de Felon atravessavam as barricadas norte, sul, leste, oeste. Dezenas de terríveis batalhas inundando uma cidade que não mais defendia seus moradores, não mais honrava o sangue derramado, as vidas sacrificadas durante séculos para preservar os direitos de seu povo, monumentos desfigurados, parques reduzidos à cinza, a cúpula do Capitólio quebrada e negrecida. Naquele amanhecer, durante toda aquela amarga manhã, eles lutaram ferozmente contra as forças do governo, os incomuns sombrios, as mãos frias da crueldade que havia sufocado toda a vida, toda a esperança de uma cidade que um dia fora cheia de vida. Felon levou Laoc para o alto, mergulhou sobre a base e soltou bolas de fogo. Lá de cima viu buracos nas linhas inimigas, buracos em suas próprias defesas. Retransmitiu ordens para explorar os primeiros, fechar os segundos. Em sua mente, Duncan gritou, precisamos seguir para os centros de contenção, eles podem começar a executar os prisioneiros, precisamos ir para lá. Vamos, concordou Felon, lançando Laoc para baixo e desmontando do alacórnio. Lute, ordenou Felon ao animal e disparou. Homens e mulheres se mexiam para proteger os fracos, amostras e equipamentos. No que ela concluiu ser uma cela, um garoto de não mais de dezesseis anos lutava contra suas correntes. Ela ouviu os ecos dos gritos vindo dos laboratórios principais. Uma mulher correndo até uma porta de aço, empurrando uma caixa com rodas, a viu e gritou, você deve me temer, você deve ter medo. Como se desse um tapa com as costas da mão, Felon a abateu e a jogou no chão com uma onda de poder. Alarmes dispararam. Um dos homens, seu uniforme preto impecável contra os jalecos brancos que se agitavam, empunhou uma arma. Felon a derreteu na mão dele e ele caiu no chão. Os outros caíram de joelhos, jogaram as mãos para cima. Ela ouviu a força de resgate lutando, teve certeza de que não fracassariam. Carter, disse ela e leu o medo em um par de olhos. Enquanto ela se aproximava, lágrimas escorriam dos olhos dele. Por favor, eu só estou seguindo o Odins, o próprio presidente-comandante Hargrover. Tortura, estupro, mutilação, genocídio, experimentação em bebês. Essas são suas ordens. Por favor, eu sou um cientista. Você é um criminoso de guerra. E porque ele merecia um insulto e muito mais, ela deu um soco na cara dele. o rosto coberto de fuligem, olhos tão ferozes que naquela madrugada marítio entrou. Aqueles olhos e a flecha já alinhada no arco deixaram o seu propósito bem claro. felon, felon, simplesmente se colocou na frente de cárter e disse não. Ela se virou para a cela de contenção, abriu as fechaduras, deixou cair as correntes. O garoto camoleou para fora. Me dê uma arma, me deixe matar esses caras. Nós não matamos prisioneiros, não somos como eles. Ela olhou para Marítio, não seremos como eles. Ela se virou para o restante dos prisioneiros, apontou para a cárter e disse, na gaiola, e levem-no rápido, eu posso mudar de ideia e entregar um de vocês para esse menino. Ela se virou para o garoto, você consegue lutar? Consigo, então lute. Ela lhe deu sua faca, vou precisar dessa faca de volta depois, vamos nos mexer. Ela o levou na direção do som do combate, parou depressa quando viu Arliss, você deveria estar bem aqui. Com um colete à prova de balas e um capacete, Arliss gravava tudo, bem aqui. Termine isso, pelo amor de Deus, termine isso e tire essas pessoas daqui. Está terminando, disse Duncan, enquanto balançava a espada de um lado para o outro. Ele, fizer o que Arliss pedia. Ele terminou. proteja as portas, ordenou Phelon, virando-se para Maritio, continuou. Você, ajude a proteger as portas e não faça com que eu me arrependa de ter lhe dado o que desejava. Selas com paredes de vidro corriam pelo menos por quinze metros de ambos os lados do espaço. Pessoas se aglomeravam em cada sessão, algumas inconscientes, alguma com olhos vidrados, outras gritando para serem soltas. Crianças, separadas dos adultos, se amontoavam em suas celas. Em outras, seis bebês urravam em recipientes claros com tampas trancadas. Como animais, pensou Phelon, até os bebês enjaulados como animais. Vamos tirar vocês daí. Os que podem lutar saiam e vão para a esquerda quando abrirmos a porta. Vamos levar os outros para um lugar seguro. Ela agarrou a mão de Duncan. Me ajude. Eles se juntaram. Poder com poder, propósito com propósito. Trancadas com magia, murmurou ele. Sim, eu sinto isso, mas nós somos mais poderosos. Ao ser chamada, Tônia juntou-se a eles. Espingos de sangue espalhados em sua jaqueta grossa. O vidro começou a fazer barulho, ondular e vibrar. Abra, não quebre. Ali as fechaduras, aqui a chave. Gire a chave para libertá-los. O vidro se moveu uma fração, um milímetro, um centímetro, seção por seção, fileira por fileira. Pessoas saíram, apoiando-se nas paredes, carregando outras. Alguns correram para as crianças, reunindo-as, chorando. Sobre o choque de vozes de diferentes línguas, Phelon falou em sua própria. Fiquem juntos, temos que sair rápido daqui. Ela observou mais de uma dúzia caminhando para a esquerda, preparando-se para lutar. Carreguem as crianças, os bebês e os feridos. Para onde vamos? Gritou alguém. A Arlington. Eles estão esperando por vocês. Fiquem juntos. Confiem na luz. Levios, ela disse a Tônia, com Greta e Mace como planejado. Pode deixar. Com as outras duas bruxas, Tônia focou o poder. Nós voltaremos, disse ela e disparou os resgatados. Phelon caminhou até o pai e tocou seu braço para curar uma ferida. Dê armas para eles. Seja o líder. Tome essa casa. Seu estandarte vai tremular sobre ela hoje à noite. Faça com que os prisioneiros continuem nas celas. Vamos trazer mais um para cá em breve. Ela olhou para a Danca. É hora de cortar a cabeça. Você vem comigo? Você sabe que sim. Ela pegou a mão dele e falou em sua mente. As sobrancelhas dele subiram. Você sabe onde ele está? Sei. Eles ensaiaram isso na semana passada. O bunker é selado com magia, então. Juntos. Juntos. Ela puxou o local para a mente e fez com que ele fluísse para a Danca. Uma luz brilhou de suas mãos unidas enquanto eles olhavam fixamente, combinando poder com poder. O sangue de Phelon zumbiu. Simplesmente zumbiu enquanto o elo fluía através dela. Sentiu o coração de Danca bater dentro dela. E assim, aquela luz mesclada escarchou as camadas da escuridão e explodiu. Enquanto os prisioneiros se agrupavam nas celas onde antes os mágicos estavam enjaulados, enquanto os soldados corriam para lutar, ela disparou com Duncan. Hargrover estava em uma sala pequena, atrás de quatro homens armados e uma grossa porta de aço. Assim como o oficial do laboratório ele usava preto, algo que mais parecia um uniforme do que um terno. Medalhas brilhavam em seu peito, galeões dourados nos punhos. Seus sapatos resplandeciam como espelhos, sapatos de um homem que jamais andava pela poeira e a lama da cidade que alegava ser sua. Os olhos dele ficaram enfurecidos quando Phelon soltou um sopro de poder no guarda que atirou nela. A bala ricocheteou no escudo, atingindo o peito do homem. Enquanto ele caía, Duncan deu um golpe com a espada, fazendo-a cantar. Em segundos, os guardas estavam eliminados. Hargrover deu passo para trás à mão erguida. Você precisa de mim para... Não precisamos. Phelon? Quando Phelon fez encandecer a arma que Hargrover puxou das costas, ele gritou e caiu de joelhos. Mas eu quero que você prove de seu próprio veneno. Ela o arrastou e o colocou de pé, então o disparou até a contenção, colocando-o dentro de uma cela. Você está deposto, declarou Phelon. Arliss? Bem aqui. Estou filmando tudo. Quando tivermos o controle das comunicações, você vai conseguir transmitir sem Chucky? Vou. Estou escrevendo roteiro na minha cabeça agora mesmo. Phelon continuou observando Hargrover, que estava sentado com seu terno fino, suas falsas medalhas brilhando, enquanto embalava a mão queimada. Nenhum poder nele, pensou Phelon. Só o que ele roubara, aquilo pelo qual matara, o que conseguira tomar. Agora, suas mãos estavam vazias. Por que você não faz sua entrevista agora? Você pode obter algumas declarações dos outros também. Vamos enviar um médico para tratar os feridos. É mais do que eles fizeram pelos prisioneiros, observou Duncan. É, eu sei. Nós somos mais do que eles. Phelon deu as costas para Hargrover, a central de comunicação. Vamos nessa, disse Duncan, pegando a mão dela. A batalha de Washington durou do amanhecer ao anoitecer. Mais de 4 mil perderam suas vidas e mais de 3 mil ficaram feridos no dia mais sangrento de toda, depois de toda a catástrofe. As forças da LPV, a luz pela vida, libertaram mais de 200 prisioneiros e as forças de ataque encontraram e libertaram outros 50 de contenções secundárias, além de 70, a maioria crianças mantidas em uma sessão subterrânea do que havia sido a Galeria Nacional de Arte. As forças de resistência, com cerca de 1.500 pessoas, se juntaram ao exército de Phelon para derrotar as tropas do governo e os ISs. O general Dennis Urla entregou formalmente a cidade. Ele, James Hargrover e o Dr. Terence Carter, o comandante Lawrence Otis e outras figuras-chave no governo da cidade, juntamente com dois mil soldados inimigos, foram tomados como prisioneiros de guerra. Junto com o pai, Phelon foi até um cofre. Olhou com alguma admiração para as pilhas de barras de ouro de prata, utilitário brilho de joias que usavam ouro como adorno, caixas de diamantes frios e brancos. Eu queria que você visse, disse ela, ao pai. Encontramos outro cofre cheio de arte dos antigos mestres. Eu reconheci algumas porque as vi nos livros. Duncan reconheceu mais. Acumulando tudo. A casa de tesouros de Hargrover. Ele ou alguém sacoiou os museus. Talvez no início. Talvez tenha sido para proteger as obras se formos complacentes com ele. Mas isso, acumulando tanto, para quê? Ele e aqueles como ele ainda viam isso como riqueza e na riqueza poder. O metal e as pedras podem ser úteis para a engenharia, construção, mecânica e até as magias. A arte deve ser preservada. Um dia, as peças deverão ser expostas novamente, onde as pessoas possam ver e os alunos aprender. Elas não pertencem a ninguém, porque pertencem a todos. Simon bateu em uma barra de ouro com o dedo manchado da batalha. Há pessoas que matariam por isso. Não importa que você não possa plantar, comer ou se aquecer com ele. Eu sei. White mata por intolerância em nome de um deus furioso, mas ainda assim encheu Arlington de riquezas à medida que as encontrava. Hargrover mata pelo poder e por isso. E isso. Ela fez um gesto indicando o cofre, porque para ele e para os que estão com ele, essas barras de metal podem fazer de um homem um rei e a falta delas faz de outros escravos. Esse tempo acabou. Arles gravou tudo, imagens da batalha, das condições dos prisioneiros do governo, além de seu resgate. Estavam em uma transmissão direta da Casa Branca. Ela terminou com uma foto da bandeira branca tremulando na fumaça da batalha sobre a cidade arruinada. Junto com Phelon, ela se sentou com Hargrover em sua cela, com uma câmera e um tripé. Tomou notas, embora pálido ele havia recuperado um pouco da arrogância. Vocês cometeram uma traição contra os Estados Unidos da América. Serão enforcados por isso. Nossos militares e nossos aliados vão, eu prometo a vocês, atacar e eliminar vocês para sempre da face da terra. Aliados como Jeremiah White e seu culto. Aliados que ficam parados enquanto você assina ordens para torturar, mutilar e matar. Ordens para que crianças sejam trancadas no escuro e passem fome. Você manteve bebês trancados e isolados. Bebês nascidos de estupros. Seis bebês nessas condições foram encontrados no que antes era o lugar em que eles viviam. E embriões, fetos, foram encontrados em frascos em seus laboratórios aqui. Quantas pessoas, crianças e bebês estão trancados por ordem suas. Vocês não são gente. Você não é humana. Eu sangro, respiro, penso e sinto. Sei distinguir o certo do errado à luz da escuridão. Quantos mais e onde estão presos? Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Eu sou o comandante em chefe. Autonomeado após um golpe militar no que havia restado do governo e dessa cidade, retrucou Arles rapidamente enquanto fazia anotações. Eles não eram muito melhores do que vocês, replicou o presidente. Não, concordou Felo. Não eram muito melhores. Se fôssemos como eles, como você, como os incomuns, sombrios que vocês tanto usaram quanto atacaram, eu o cortaria em pedaços sem hesitar. Ele empalideceu ao ouvir aquilo e recuou. O White está certo sobre você. Você veio do inferno. Não vim. Mas você? Eu vejo a sombra em você. A sombra humana. A sombra sem poder, mas com força e crueldade. Seu tempo acabou. Felo não se levantou. Você não precisa me dizer onde mantém os prisioneiros. Há outras maneiras de encontrá-los. Tortura, magia sombria. Ele acreditava nisso, ela percebeu. Acreditava em cada palavra das próprias mentiras. Você está vivo. Recebeu atendimento médico. Será tratado como humanidade. Mas nunca mais conhecerá a liberdade. Eu não quero a sua morte. É suficiente saber que você estará aqui, nessa cidade, preso pelo resto da vida. Eu tenho mais algumas perguntas, Sr. Hargrover, disse Arles. Eu sou o comandante-presidente. Há dúvidas quanto a isso, mas, como presidente, você jurou defender a Constituição. Não é uma violação da Constituição, dos direitos humanos básicos, de toda a decência engravidar a força mulheres detidas e contidas para fins experimentais. Elas não são humanas, são aberrações, abominações. Você considera abominação as criaturas famintas que gravei sendo libertadas do que é praticamente uma masmorra? Arles cruzou as pernas e se ajeitou na cadeira. Vamos falar sobre abominações. Phelon o deixou para Arles. Ela era habilidosa. Phelon sabia. Saiu de perto dos outros que seguiram Hargrover, que atacaram, que acataram suas ordens, que ignoraram a própria humanidade. ao prender pessoas nas gaiolas de vidro e voltou para a área do laboratório. Malik esperava por ela. O coração dela se animou. Estou tão feliz em ver você. Que bom que não se feriu. Você tomou a cidade. Até os corvos desertaram. Isso aqui já foi um lugar de poder. Será o seu? Não. Aqueles como Hargrover destruíram a luz desse lugar. Nunca mais brilhará. Agora é uma prisão. Vamos proteger, manter a cidade em nosso poder. Mas não haverá nenhum centro aqui. Eu concordo, disse Malik. A questão aqui será alimentar, oferecer moradia, proteção e tratamento aos presos. Meu último relatório dizia que eram quatro mil. Não podemos manter tantos aqui. Não em condições dignas. Tenho uma ideia a respeito disso. Devo dizer que Duncan e eu tivemos uma ideia em conjunto. Eu gostaria de ouvir a ideia de vocês, mas não aqui. Phelon olhou em volta para os restos deixados pela tortura. Preciso de ar e movimento. Vamos para a base. Eu me sinto mais confortável em uma base militar, mesmo que seja do inimigo. Enquanto subiam pelo prédio, ele observou pessoas protegendo algumas áreas, transferindo suprimentos, levando mais itens até o local que serviria como enfermaria temporária para os que não tivessem ferimentos graves. Me contaram que você ordenou que qualquer coisa de valor histórico real fosse preservada e protegida. Temos alguns com conhecimento nos ajudando a classificar, confirmou Phelon. Esta casa, esta cidade, o país e o mundo nunca mais serão o que eram, mas mesmo assim precisamos valorizar a história, a arte e lembrar. Você aprendeu bem. Você ensinou bem. Ela o seguiu para fora, na noite fria e arejada. Uma grande porção da base se juntaram aos escombros. Ela mesma destruiu uma parte, mas poderia ser reconstruída conforme necessário. Você vai acomodar alguns soldados aqui, disse ele. Vou. É uma atacada direta para Nova York. em breve, Malik. Temos a vantagem e teremos mais armas, mais soldados. Eu só ouvi parte da transmissão de Arles mais cedo, mas ela vai nos trazer mais aliados e mais inimigos. É hora de conhecer todos os inimigos. Você espera por uma em especial. Ela olhou para dentro da noite e disse dois. Não só Petra, a mãe dela também. No meu coração e minhas entranhas eu quero isso. Ela soltou um suspiro que fez o ar ser expelido em uma nuvem. Esses anseios diminuem a luz. Será? O escudo dela não ficava em suas costas para defendê-la. Sua espada não esperava ao seu lado para atacar. Dentro de mim, continuou Phelon, sinto que elas são o caminho até as trevas. A própria ausência de luz que se agacha e observa. É porque eu quero o que seja ou porque realmente é. Não sei. Nem eu. Elas trazem morte, loucura, dor e tristeza. Enquanto elas existirem, isso não vai parar. Petra e Alegra não vão parar até que eu as faça parar. Ela deixou de lado o pensamento, mas não será hoje. O que interrompemos hoje é parte delas, mas apenas parte. Qual é a sua ideia? Duncan e eu discutimos o problema dos prisioneiros, os números, e como esses números aumentarão, quantos de nossos soldados e recursos serão envolvidos em manter essas pessoas? Mas não podemos eliminar essa questão. Há lugares, ilhas remotas, inacessíveis aos que não têm magia, lugares com recursos naturais, alimentos e materiais para construir abrigos, terras que podem ser cultivadas e servir de pasto, prisões insulares, que são mais facilmente supervisionadas, mas em caráter remoto. Ofereça a eles ferramentas básicas e materiais. A vida deles será o que fizerem dela. Evitando que tivéssemos que usar soldados e médicos para proteger e tratar, recursos para alimentar e vestir. Você já pensou em alguns locais como esse? Já. Eu gostaria de vê-los. Se fizermos isso, podemos começar com os prisioneiros que acharmos capazes de viver sem trancas e paredes para segurá-los. Travis e outros empáticos podem ajudar a selecionar os primeiros que enviaremos. Alguns devem ter famílias, Malik. Eu sei. Então eles e suas famílias poderão fazer uma escolha. Ela passou a mão pelos cabelos. Meu Deus! Se pudermos realocar pelo menos algumas centenas por enquanto, já aliviaria a pressão. Alguns vão gerar lealdade a você. E alguns serão sinceros. Aqueles que o forem aumentarão nossos números. Quantos foram forçados a lutar? Quantos não sabiam o que eles faziam lá? Quantos fingiram não saber? E quantos sabiam e aprovavam? Vamos descobrir. Ela observou e percebeu que ele estava cansado. o esgotamento concentrando-se ao redor dos seus olhos. Preciso ir a Arlington para ver os resgatados e os soldados e depois ir para casa, disse Phelon. Nova esperança. Dos que liderei em Nova esperança, oitenta e dois não vão voltar para casa. Aqui, alguns deles tinham famílias. Eles serão lamentados e honrados. Serão. Duncan sabe quais as ilhas que você tem em mente. eu mostrei a ele. Tudo bem, ele pode me mostrar. É melhor você voltar para casa. Uma expressão de surpresa cruzou o rosto dele, seguida de uma expressão de aborrecimento. Não acredito que não tenha mais utilidade por hoje. não. É por isso mesmo. Porque preciso de você. Peço que vá para casa, Malik. Uma semana. É o que meu pai chama de IRR. Relaxamento e recriação. Tive uma semana. Tire uma semana, cuide das abelhas, tome vinho perto da lareira, depois volte para mim. E você, garota? Vai tirar uma semana para as abelhas e vinho? Pretendo tirar um ou dois dias. Uma semana para você, velho amigo. Antes que ele pudesse evitar, ela o abraçou. Vou precisar de sua orientação, sua força, por favor. Tire uma semana. Ele tocou o cabelo dela. Então, tire os dois dias. Combinado. A partir de amanhã. Agora eu preciso encontrar Colin e levá-lo de volta a Arlington. Quer que eu peça alguém que traga o seu cavalo? Posso pegar meu próprio cavalo. Bençãos radiantes para você, Phelon Swift. E para você, Malik de Gales. Ele disparou e ela entrou. Na residência, Phelon encontrou não apenas Colin, mas Flynn ia estar, separando copos e pratos e de pé, bem ao lado de Flynn, um lobo. Ainda não totalmente crescido, observou Phelon, mas sim, um cinza esfumaçado com olhos dourados que se dirigiram a ela e observaram. Flynn. Ele se virou, xícaras de chá nas mãos, hematomas na face esquerda, sangue seco na direita. Ele veio até mim ontem, explicou, saiu da floresta e esperou por mim. Flynn pousou as xícaras na mesa, colocou a mão na cabeça do lobo. Ele foi enviado por Lupin, eu sinto, um dos filhos de seus filhos, sangue de seu sangue. Você está certo e ele é seu. O nome é Blyde, lobo em galês. Ao lado de Flynn, Stark, raramente sorria, tinha um sorriso largo. Malik o enviou, Flynn sentiu, Malik o colocou no caminho até Flynn. Eu queria dizer a ele que agradeço, mas não deu tempo. Eu pedi que ele fosse para casa por uma semana, quero que descanse alguns dias. Satisfeito, Flynn pegou mais pratos. Quando estiver voltando para a base, vou fazer um desvio e passar lá. Eu preciso de você em nova esperança agora. Quem pode assumir seu comando? Flynn olhou para Stark. Você quer? Perguntou Fallon a ela. Stark assentiu. O comando é seu, decretou Fallon. E com ele espero evitar também sem, enviar também sem colaboradores da resistência. Então, você vai realmente precisar de todos esses pratos chiques, comentou Colin. É melhor encontrar um jeito de carregar tudo isso. Mike pediu alguns dos utensílios de cozinha. Ele quer montar um acampamento secundário. Você viu Mike? Outro sopro de alívio. Ele está bem? Sim, está muito bem. Vamos precisar de alguns lençóis e outras coisas para Arlington, se vamos ter que ficar com os resgatados por enquanto. Vamos pegar o que é necessário e ir embora. Quero ver todos os comandantes em Nova Esperança amanhã. Ela parou, lembrando que havia feito um acordo. Não, daqui a dois dias. Flynn, você pode passar a mensagem e avisar aos meus pais que vou estar em casa depois de amanhã? Ela reuniu lençóis e toalhas com Colin. Você está bem? Perguntou Fallon. Ótimo, que luta! Fallon. Alguns deles corriam como coelhos no final. Dois ISs vieram para cima de mim. Eu tenho duas bruxas para agradecer por aquele bloqueio. Ele parou e sorriu. Tomamos a capital, porra! Quem é o presidente agora? Ainda não é você, respondeu ela, pegando a mão dele e o levando para Arlington. Fallon visitou as casas onde eles realocaram os resgatados. Voluntários e soldados haviam trazido camas extras, berços e colchões. Nas cozinhas, mais voluntários faziam sopa e chá, enquanto os médicos tratavam lesões. Em uma grande sala, ela contou 25 camas. Alguns dormiam, alguns comiam, outros simplesmente estavam sentados, amontoados sob os cobertores. Ela sentia no ar o gosto de cansaço, confusão, medo e esperança. Voluntários se movimentavam oferecendo chá, sopa e às vezes apenas consolo. ela viu Travis sentado com uma mulher, longos cabelos grisalhos, o rosto murcho, murmurando para ela enquanto colocava um cobertor sobre seus ombros. Ali perto, Hannah havia colocado duas crianças juntas em uma cama. Elas se agarraram uma a outra, como que buscando proteção depois de tudo que passaram. Travis se levantou, prancheta na mão, abriu o caminho entre as camas para ir até Fallon. Estou recolhendo nomes, idades, habilidades, tudo o que eu puder, histórias. E é tão angustiante, mais do que angustiante. Sentindo a fúria dele, ela colocou a mão em seu ombro. Eles estão seguros agora, vamos cuidar deles. Como eles passaram por tudo isso? A mulher com quem acabei de falar, Susan Grant, tem empatia como eu. Era professora, perdeu todos na catástrofe, saiu de Dallas com um pequeno grupo, incluindo alguns de seus alunos, e acabou no leste do Tennessee, onde decidiram se estabelecer. Ela começou uma pequena escola, disse que nunca explorou outros poderes, porque a assustavam. Ela só queria ensinar, sabe? Há quanto tempo ela estava presa? Ela não sabe ao certo cinco ou seis anos, imagina. As forças do governo apareceram, um ataque noturno. Ela acha que alguns espancaram, que ela acha que alguns escaparam. Usaram terapia de choque nela, felon. Colocaram a mulher em isolamento, privação sensorial, e ela acha que sofreu algum tipo de cirurgia cerebral. Não lembra. Mas agora, quando tenta sentir, ter uma noção de alguém tem uma dor de cabeça alucinante. Eles pegaram o que ela era e transformaram em dor. Eles não vão mais tocar nela novamente. Quantos mais! Quantos mais como ela! Como todos que libertamos hoje! Meu Deus! Você não está ouvindo os gritos! Ela fez a única coisa em que conseguiu pensar. Puxou para mais perto e lançou o calmo para dentro dele. Você precisa fazer uma pausa, incluiu felon. Eles não tiveram nenhuma. Respirando fundo, lutando para se controlar, ele recuou. Desculpe, isso está mexendo comigo. Alguns deles não conseguem nem lembrar o próprio nome, se eu não empurrar fundo o suficiente para encontrar. Os filhos da mãe fizeram tudo que podiam para apagar qualquer memória, para transformá-los em nada. Ele respondeu, respirou fundo mais uma vez. É, você tem razão. Preciso fazer uma pausa, se não, não vou poder ajudar. Vou dar uma caminhada, pegar um pouco de ar. Ótimo. Enquanto eu estiver caminhando, vou passar o que tenho para os meus superiores, para ficar registrado. Já volto. Você pode tirar uma soneca. Com os olhos cheios de sentimentos, ele olhou ao redor. Nenhum de nós vai dormir muito esta noite. já volto. Quando ele saiu, Hannah se aproximou. Eu não queria interromper. Ele está muito mexido. Esses resgates são muito exaustivos. O cansaço havia tirado toda a cor do seu rosto e a compaixão brilhava em seus olhos quando ela levou a mão ao coração. Você sabe o que eu quero dizer? E Treves não consegue evitar. Fica mexido. Você o convenceu a ir dormir? Não, mas ele vai fazer uma pausa. e você? Vou dormir por aqui. Estamos posicionando médicos para cada área de resgate esta noite. Onde estão os bebês e as outras crianças? Hannah pegou felon pelo braço e a levou gentilmente um pouco mais para longe. Rachel e sua mãe os levaram para a nova esperança. Ninguém sabe quem são os pais dos bebês. Algumas das mulheres se lembram de estarem grávidas, mas não de darem a luz. Eles os levaram para o laboratório. Pelo que estamos entendendo, nos deixavam anestesiados. Precisamos ver os registros médicos. Nós temos os registros. Nem todas as mulheres voltaram do laboratório e elas não sabiam o que aconteceria. Não queriam nada disso, Phelan. Eu sempre soube, mas acho que alguma parte de mim não acreditava que alguém, qualquer um, fosse capaz de fazer o que eles fizeram. agora eu sei que é pior do que eu poderia imaginar. Eles vão pagar. Aqueles que permitiram isso, os que ordenaram, os que executaram. Haverá um acerto de contas. Eu acredito nisso e espero que o que fizemos hoje envie ondas de choque a cada um que teve algum papel nisso. Por enquanto, distraídamente, ela esfregou a nuca. Vou chamar o próximo que quiser tomar banho e trocar de roupa. Está vendo a mulher que Lídia está trazendo de volta? A loira? Sim. Fale com ela antes de ir. Ela foi levada no primeiro ataque. Passou 20 anos presa. O nome dela é Nádia. Enquanto Lídia acomodava a mulher em uma cama e Hannah ajudava outra no chuveiro, Phelan cruzou a sala. Vários estenderam a mão para tocar na dela e sua perna. Isso a fez se sentir humilde e estranha. Mesmo quando fez uma pausa para dizer algumas palavras. Nada do que ela havia passado chegava aos pés do que aquelas mulheres e crianças sofreram. A loira de olhos azuis claros a encarou quando ela se aproximou. Nádia, eu sou Phelan. Você já comeu? Eles nos deram sopa, pão e chá. Obrigada. Ouvindo o sotaque, ela se sentou e falou em russo. Eu vejo a luz em você e o tigre. Faz 20 anos que não ouço a língua de minha terra. Lágrimas encheram seus olhos. Eu vim para a América, para o Washington, para trabalhar na Embaixada. Tinha 26 anos. Sua família? Meu irmão veio também. Nossos pais e o resto ficaram em Moscou. Meu irmão morreu naquele horrível janeiro. A maioria morreu. Eu não. Quando a minha amiga com quem eu dividi apartamento ficou doente, eu a levei ao hospital. Ainda havia esperança. A cidade já estava em chamas, mas havia esperança. Mas ela também morreu. Tentei ligar para meus pais, mas não consegui. Os dedos de Nádia se esfregaram no cobertor sobre seu colo, inquieta e assustada. Eu senti o que estava em mim. Vi o mesmo em outros, mas não entendia. Está vendo? Ela mudou de posição, tirou a camisa do ombro e revelou a presença da tatuagem de um tigre agachado em suas costas. Eu amava o tigre, sempre, mas não entendi. Tanta loucura, tanta alegria e ao redor dos moribundos, os assassinatos, a loucura, as chamas, corvos dando as voltas no céu e a fumaça subindo. Porque ela entendeu, Felon pegou porque ela entendeu, Felon pegou sua mão. Minha mãe atravessou a catástrofe e se aceitou. Ela e meu pai biológico fugiram de Nova York. Então você sabe, já ouviu histórias como a minha. Me conte. Havia um homem que eu conhecia, com quem eu tinha me envolvido. Estávamos só começando, não era nada sério, mas eu o procurei. Estava com medo, então o procurei. Ele trabalhava para o governo, disse que me ajudaria. Ele chamou os soldados, eles disseram que iam me ajudar e eu acreditei. Não resisti. Éramos doze os que eles tiraram da cidade naquele dia. Eles tiraram você da cidade? Por segurança, eles disseram. Todos mágicos? Não, alguns eram mágicos, outros eram imunes. Ficava fora da cidade, mas não sei onde. Havia alguma coisa na água que eles nos deram, eu acho. algum lugar subterrâneo, eu acho. E então começou. No início eram só testes, exames de sangue, urina, muitas perguntas. Parecia quase uma coisa boa, mesmo quando nos mantinham separados e trancados. Eles nos davam comida, falavam baixinho. Tudo para o nosso próprio bem, diziam, para encontrar uma cura. Eu acreditei neles, mesmo quando o tempo passou e os médicos mudaram. Mudaram? Vieram outros, militares, e os testes já não eram tão suaves. Eles trouxeram a dor e trouxeram o tigre. Eu tentava fugir e escapar e eles me davam choques ou tranquilizantes. Eles me fizeram dormir, me levaram para outro lugar, com outros que podiam se transformar em animais espirituais. Em seguida, outro lugar, depois outro. E aqui de novo, completou Phelon. Isso. Eu não sabia que estava de volta a Washington, mas outros que eles trouxeram sabiam. Não deixavam ninguém sair, estupravam e espancavam, davam drogas e nos acorrentavam. Alguns eles levaram e não trouxeram de volta. Eles me fizeram engravidar. A criança teria oito anos se tivesse sobrevivido. Comecei a prestar mais atenção. Carter. Ligaram para ele. Ele fez uns testes cruéis em mim e em outros como eu. E um dia me levaram. Quando acordei, não havia mais nenhuma criança em mim. Ela levantou a camisa para mostrar a cicatriz de uma cesariana. Tiraram a criança de dentro de mim. Todos os dias, durante meses, eles me amarraram e extraíram o leite de meus seios. Eu disse a mim mesma que a criança estava viva, que bebia meu leite. Mas eles não me contavam nada. Pensei em achar um jeito de acabar com aquilo, acabar comigo mesma. mas então pensei se a criança estiver viva. Ela fez uma pausa antes de continuar. Eu queria ter aquela esperança. Alguns de nós falavam pela mente. Eles falavam de você da escolhida. Diziam que o dia chegaria quando a escolhida atacaria com sua espada e a luz venceria a escuridão. Capítulo 13 Quando Phelon entrou nos aposentos arranjados para ela, o amanhecer já corria em direção ao leste. A história de Nádia não tinha sido a única que ela ouvira durante a noite e todas giravam em sua mente e seu coração. Relatos de tortura e desespero de famílias divididas e dilaceradas. Porém, através daqueles relatos, ela conseguiria identificar outros centros de contenção. Precisava de seus mapas, precisava desanuviar os pensamentos. Meu Deus precisava de um banho, uma bebida, uma noite de sono. Quando estendeu a mão para pegar o vinho que uma alma atenciosa havia deixado em uma mesa sob a janela, alguém bateu à porta. Seu primeiro pensamento foi vá embora, por cinco minutos vá embora, mas foi até a porta e abriu. Duncan estava ali, tão sujo de fuligem da guerra quanto ela. Colin disse que você tinha acabado de entrar. Ela não disse nada, apenas recuou para deixá-lo passar. Eu sei que você enviou Malik para casa por alguns dias, foi uma boa decisão. Vamos precisar dele quando estiver mais descansado. E sei que ele falou com você sobre as ilhas. O fato é que não podemos usar os soldados para cuidar do número de prisioneiros de guerra que capturamos e não podemos manter as pessoas trancadas para sempre. Ou não seremos muito melhores do que eles. Este é o ponto número um. Depois, tem os recursos de que precisaríamos para abrigar, alimentar, tratar e vestir. Não podemos gastá-los, não indefinidamente. Duncan. Ele rodava pelo quarto, agitando o ar, a energia, agitando tudo. Precisamos de uma solução, uma com a qual possamos viver e uma e uma na qual os recursos sejam usados para os resgatados, os soldados e as pessoas que estão apenas tentando sobreviver no meio de tanta loucura. Duncan. Ele girou de volta para ela, a fúria e o cansaço tomando conta dele. O quê? Cale a boca. Ela o agarrou, apertou o corpo contra o dele. Cala a boca, cala a boca, repetiu ela, enquanto apertava a boca contra dele. As mãos dele agarraram a parte de trás da jaqueta dela. Em seguida, correram para pegar os cabelos de Phelon. Com a mesma força e fúria, puxaram a cabeça dela para trás. Seus olhos afiados e verdes encontraram os dela. Não me peça para parar. Cale a boca, disse ela mais uma vez. Ela agarrou o cinto dele e puxou até que sua espada e bainha caíssem no chão. As mãos dele não pararam de tocar o corpo de Phelon, enquanto ela arrancava a camisa que ele vestia. Duncan jogou uma das mãos para o alto para trancar a porta antes de a espada dela cair junto da dele. Como fazendeira, Phelon sabia o básico sobre acasalamentos, mas já tinha certeza de que isso seria mais. Ela queria mais, queria tudo. Quero sentir seu toque, meu Deus, me toque. Estou tentando. Ele tirou a jaqueta dela com dificuldade e depois a empurrou para a cama, cobrindo-a com seu corpo. A boca de Duncan não largava de Phelon. Ele tomou os seios dela nas mãos. Outra chama, afiada e quente, fluindo de dentro dela, espalhando-se por toda parte. Ah, sim, aquilo era mais. Se ela soubesse, mas como poderia saber? Como o toque das mãos dele, dura e ásperas, a faria se elevar tão alto e tão rápido. Ela puxou a camisa dele enquanto ele arrancava dela. Agora, suas mãos, aquelas palmas duras, aqueles dedos fortes, pegaram a carne. Ela perdeu o fôlego arqueando, pressionando o centro do corpo pulsante contra o dele. Como uma fusão de poderes, uma junção, cantarolando, murmurando através do sangue. O corpo de Phelon, tenso e magro, tremia sobre o de Duncan. Aqueles músculos bem desenvolvidos se agitavam com força, a sensação de estar com ela. Finalmente, finalmente a sensação de estar com ela. Tão longa, tão suave, tão quente, como se chamas acendessem de sua pele. O coração de Phelon galopava sob as mãos dele, depois sob a boca. Meu Deus, o gosto dela era atordoante, um sabor que corria pelo corpo dele, como um uísque quente depois de um frio amargo. Ela tinha hematomas, cortes, queimaduras de batalhas maltratadas. Bem enlouquecido, Duncan as curava enquanto tocava, saboreava, explorava o corpo que desejava desde tempos imemoriais. As mãos dela, tão ansiosas e atrevidas quanto as dele, deslizavam para baixo, se cravaram em suas costas. O choque de dor o sacudiu. Ele o descartou enquanto lutava para abrir os botões da calça dela. Você está ferido. Agora é a sua vez de calar a boca. A boca dele voltou para dela enquanto lutava para liberar Phelon da calça. Ele sentiu o calor de Phelon deslizar sobre as suas costelas machucadas e calmar a dor, consertá-las. Eles curaram um ao outro enquanto jogavam as roupas para longe. Atrapalhados pelas botas, ele invocou seu poder e enviou os dois pares para longe da cama. Ele queria ver, absorver, saborear Phelon, mas o desejo cegava e ela já estava procurando por ele, recebendo seu corpo abrindo-se para ele. Agora, disse ele, seus olhos como fumaça. Agora, finalmente. Ele mergulhou dentro dela, profundo e desesperado, e podia jurar que sua alma deu um salto. Luzes enromperam brilhantes e ousadas através da janela, através do ar, vindo dela, dele. Um som de trovão, um remoinho de vento, voando no redemoinho, ela encontrou as mãos dele, agarrando-as nas dela. Ela se entregou à luz, à tempestade, a ele. Levou-o, através do zumbido de corpos, mentes, poderes acasalando. A emoção rasgou-a, afiada como uma lâmina. Em seguida, rolou e rolou como uma onda pantanosa, subindo sobre ele, e se elevando. Ela aprovou uma liberdade tão inibriante e doce que gritou. E o grito era de prazer. Sem fôlego, atordoado e trêmulo, ele se deitou sobre ela. A luz, mais suave agora, se espalhou sobre eles, brilhou e fluiu entre eles como líquido. Ele a sentiu tremendo, não de frio ou de dor, mas daquela sensação avassaladora que o tinha invadido. Como em um sonho, ela suspirou. Eu estava tão cansada e triste. Agora não estou. Você tinha uma costela trincada. Agora não mais. Ele queria ficar como estava, mas se afastou um pouco para observar o rosto dela. Sentiu como sabia que sentiria. Algo simplesmente tomar conta dele. A gente já se viu assim antes. Já. Sonhos e visões. A realidade é mais intensa. O olhar de felon vagou sobre o rosto dele. A parte da luz se escureceu nos olhos dela. Se você vai se arrepender, vamos atribuir o que aconteceu ao cansaço da batalha. Ela levantou a mão para empurrá-lo de lado e ele a tomou na sua, apertando-a com força. É isso. É isso que eu quero. Você. Então me dê um minuto para processar o que aconteceu. o fato de que não importa por quê. Eu controlei esse sentimento a minha vida toda. Acabaríamos aqui, claro. Mas aí... Eu não sei o que raios. Agora eu sei. Para mim é isso. E não importa por quê. Tão frustrado, pensou ela, enquanto seu coração se derretia. Ela tocou o rosto dele. Passou a mão em seus cabelos. Não, não importa, Duncan dos McLoad, murmurou ela. Ele deixou a cabeça. Baixou a cabeça para roçar os lábios dela. Eu não sei o que significa. Duncan dos McLoad precisa aprender um pouco o discocês gaélico. Eu te amo. Ele descansou a testa na dela enquanto a emoção girava dentro dele. Eu provavelmente posso traduzir isso em irlandês com o que aprendi na escola, mas vou ficar com a minha língua materna mesmo. Eu te amo. Ela o atraiu para selar as palavras a promessa com um beijo. Ele rolou por cima dela, colocou-a de lado. Eu só queria ver você. Precisava falar com você sobre a ilha, mas isso era uma desculpa. Eu precisava ver você. Não esperava que você pulasse em cima de mim. Eu queria uma bebida, um banho e dormir. Então vi você, sangrando, ferido, contemplativo, e eu só quis você. Acho que se você não tivesse vindo até mim, eu teria colocado a tristeza para dormir, em vez de me lembrar do bem que fizemos hoje. Eu cuido da bebida, do banho e do sono. Por que você estava triste? O que eles fizeram com aquelas pessoas, Duncan? Ouvir o que enfrentaram? Eu sei. Ele acariciou o braço dela. Eu conversei com a maioria dos resgatados. Uma com quem falei foi uma das primeiras a ser levada de Washington. Algumas das crianças nasceram naquele lugar. Eles nunca conheceram nada, apenas a escuridão. Nós vamos mostrar a luz para eles. Deve haver uma maneira de descobrir se algumas das mulheres são mães das crianças que resgatamos. Não sei se Rachel sabe fazer isso como médica, mas com magia dá. Algumas não vão querer as crianças. Ele se sentou e como viu a tristeza novamente, nuvens assim desentadas nos olhos dela, puxou-a mais para perto. Outras vão querer, Phelon. Quantas vezes já vimos isso? Olhe para Rachel e Jonah com Grey e Gabriel. Biologia não significa nada. Aquele garoto é deles. Olhe para Annie e Marla com Elijah. Há centenas como eles. Todos nós os conhecemos. Você tem razão. As nuvens se dissiparam. Tem toda razão. Estou tão feliz que esteja aqui. Um ombro amigo, ela percebeu. Bom senso e graças a todos os deuses. Sensibilidade. Ah, nós temos muito trabalho a fazer, acrescentou Phelon. Acho que posso trabalhar com o que aprendi com alguns dos resgatados que estiveram em várias prisões e localizar outros centros de contenção. E você e Malik estão certos. precisamos realocar os prisioneiros de guerra. Precisamos falar sobre como fazer tudo isso. Como e quando. Ele a puxou para si. Fez com que se calasse com um beijo. Vamos fazer tudo isso, mas vamos nos dar algumas horas de descanso. Vamos tomar esse banho e descobrir como é o sexo quando não estamos ensanguentados e machucados. É um bom plano. Muito bom. Podemos pegar algo para comer. Comida. Ela apertou a barriga. Estou morrendo de fome. Está vendo? É um bom plano. Ele ajudou a se levantar. Depois passou a levar você para as ilhas que Malik e eu temos em mente. Vamos resolver o resto. Ele fez uma pausa. Permitiu a si mesmo observá-la. Alta, magra e nua. Meu Deus! Eu estava com pressa. Você preencheu muito bem esses ossos desde a última vez em que eu vi você sem roupa. você não ficou impressionado na época. Eu menti. Ela sorriu e com a mão na dele foi na direção da porta. Eu sei. No final da manhã energizada de novo e alimentada ela se reuniu com Colin e seu QG para explicar os detalhes básicos do plano para os prisioneiros de guerra. Ilhas. Ele se afastou do computador por razões que a irritavam ele tinha facilidade com a tecnologia. algo que ela não tinha. Ilhas tropicais com recursos abrigos ou meios para construí-los. Eles ainda seriam supervisionados. Não colocaríamos guardas nas ilhas mas há maneiras de os observarmos mantermos o controle. Entendi. Ele se levantou e fiamam nos bolsos. Alguns deles não merecem nenhum tipo de liberdade. Vamos determinar isso. Não podemos manter todos presos indefinidamente. não só porque não somos assim mas porque não podemos usar soldados e suprimentos para isso. Eu tenho que ver os locais primeiro então Duncan vai me levar mas parece uma boa solução. Não Hargrover nem Carter. Ele dirigiu um olhar feroz a ela. Não esses dois. Estou estabelecendo um limite aqui. Não é preciso. Eles vão passar a vida na prisão. Vou dar uma olhada então quando todos nos encontrarmos em nova esperança Duncan e eu apresentaremos o plano para todos os comandantes. Precisamos olhar para a frente Colin. Não apenas para a próxima batalha mas para o futuro que queremos ter construído no final. Você que se preocupe com o mundo eu vou me preocupar com a próxima batalha. Retrocou ele dando de ombros enquanto andava de um lado para o outro. Ele se movimentava como um soldado pensou Phelon e tinha a aparência de um soldado musculoso ereto trança de guerreiro. O soldado sempre estivera lá no irmão irritante e amado que colecionava tesouros estranhos e adorava basquete. Ela ia começar a dizer exatamente isso quando ele olhou por cima do ombro. Então você e Duncan ele já esteve nas ilhas e Malik está de RR então ele vai me guiar na visita e nós vamos analisar. eu sei o que eu quero dizer é que você e Duncan finalmente agiram você sabe concretizaram o que é? O choque veio primeiro depois o constrangimento profundo que só uma irmã pode sentir quando se depara com um irmão que tem na cara um sorriso malicioso como você sabe? Merda Phelon todo mundo sabe foi como se o sol explodisse e você viu aquilo ali? disse ele apontando o polegar pela janela aquela árvore atrás da pedra memorial como assim todo mundo sabe o que uma árvore tem a ver com ela olhou a árvore uma árvore da vida havia florescido como a da camada de Malik cheia de flores e frutas eu ficaria feliz com isso de qualquer maneira ele é um cara legal mas é difícil discutir uma coisa daquelas agora o papai não vamos falar sobre isso preciso ver as ilhas e voltar para a nova esperança não deixe Travis assumir coisas demais é mais difícil para ele ele sente tudo pode deixar acrescentou Colin com um sorriso presunçoso ele deve ter visto a brincadeira que fiz com os lençóis na cama dele ontem à noite e isso vai fazer com que ele fique pensando em como se vingar de mim irmãos pensou ela boa viagem e tudo mais acrescentou Colin ah espera aí ele voltou à mesa e abriu uma gaveta tirou de lá a faca de felon e a bainha que Travis fizera de presente para ela no seu décimo terceiro aniversário o garoto disse que você emprestou isso a ele e me pediu que eu devolvesse a você Maritio o trouxe aqui ela se saiu muito bem disse Colin de uma forma que revelou a felon que havia realmente alguma coisa ali obrigada o menino está bem no quartel um dos recrutas novos assentindo ela prendeu a faca no cinto treine-o com vigor vejo você em nova esperança ei felon disse ele enquanto ela ia até a porta temos esses caras sob controle vamos manter assim ela chegou em casa ao anoitecer e encontrou a mãe mexendo em uma panela que estava no fogão o cheiro era maravilhoso tão normal pensou depois do sangue da batalha depois de um dia de conquistas prodigiosas grata ela correu para envolver Lana abraçá-la bem forte minha menina mãe Lana se virou abraçou felon com força antes de se afastar com um sorriso mas o sorriso mudou quando ela estudou o rosto de felon um rosto que colocou entre as mãos enquanto dizia sua primeira vez o que? Duncan claro Duncan eu você como você sabe eu também tive uma primeira vez você tem um conhecimento em seus olhos junto com as estrelas ele a faz feliz faz o constrangimento inicial desapareceu eu amo Duncan e ele me ama eu sei foi maravilhoso quando a sensação percorreu seu corpo novamente felon girou em um círculo eu não sabia que podia ser tão intenso você pode ler histórias ou ouvir os soldados conversando sobre sexo eu podia até perceber como você e papai olhavam um para o outro mas não tinha como imaginar eu não fazia ideia até ele me tocar com um suspiro ela colocou a mão no coração então ele me tocou quando estamos juntos assim eu não sou a salvadora ou a escolhida nada eu sou só eu mesmo eu sei comentou Lana é assim com você e o papai com um suspiro Lana colocou a chaleira para ferver e escolheu os chás todos os meses em que estivemos juntos um tempo antes de você nascer e depois ele nunca me tocou nunca disse nada ele me queria e eu sabia assim como ele sabia que eu precisava de meu tempo de luto por Max e ao longo daquele tempo eu me apaixonei aos poucos mas completamente ela pegou xícaras e o mel que Phelon amava foi no dia em que Malik apareceu um ano novo o final do ano um quando ficamos sozinhos de novo nós três eu disse a ele que o amava e que queria que nossa vida juntos acontecesse foi a nossa primeira vez e quando finalmente ele me tocou eu era apenas eu mesma você nunca me contou teria sido apenas uma história bonita antes agora você consegue entender temos sorte você e eu de amar e ser amados por homens bons através de tudo isso a guerra as perdas as vitórias ainda podemos ser mulheres apaixonadas por bons homens Lana fez o chá colocou biscoitos na mesa e se preparou para conversar para ouvir eu tinha medo de não saber o que fazer quero dizer além da mecânica é tanta coisa a mais com uma risada Lana mordeu um biscoito agradeço a deusa por isso nem que a sensação seria tão boa tudo ainda estamos machucados ainda estávamos machucados e sangrando e não fez diferença pode ter acrescentado sensações comentou Lana depois no chuveiro ela parou mexeu o mel no chá é esquisito ouvir isso estou me dando tapinho nas costas por ser esse tipo de mãe cuja filha se sente confortável por falar sobre isso será que papai vai saber como você pouco provável ah eu tinha esquecido quando na primeira vez quando a gente bem a luz explodiu em todos os lugares através de mim através dele do lado de fora a árvore atrás da pedra memorial mudou é uma árvore da vida como a de Malik ah Lana se sentou isso explica nossa árvore memorial fez o mesmo pensei que fosse o sinal da vitória mas agora entendo se bem que o amor é uma vitória sem ele nenhuma batalha tem significado ela colocou a mão sobre a da filha haverá mais batalhas respondeu Phelon mas você vai entrar nelas com mais uma coisa pela qual lutar eu tinha medo de que isso me fizesse fraca mas eu estava errada me sinto mais forte preciso ser tem coisas vindo por aí não consegui não consigo ver com clareza mas estão vindo uma chama no norte uma loucura se formando uma alma sombria atrás de uma máscara de inocência você também vê um raio atravessando um coração fiel o dragão macabro trazendo sua longa sombra para sofocar a esperança que barganhas devem ser feitas que perdas devem ser sofridas que sacrifícios devem ser feitos para a luz brilhar na escuridão Phelon baixou a cabeça e prosseguiu eu não consigo ver mas sei que está chegando quando isso acontecer vamos enfrentar Lana pegou as duas mãos de Phelon todos nós tenho tantas outras coisas para falar com você com você e papai Travis e Ethan também mesmo antes de nos encontrarmos com o resto dos comandantes e com os primeiros Lana olhou para a porta que se abriu e Simon entrou você está com sorte estávamos exatamente algo na expressão dele a impediu Ethan Simon foi até Lana e colocou a mão no ombro dela ela está bem foi a casa de Ed querida é o Joy ah eu vou Lana Ethan disse que a hora chegou ah não mans ele disse que Joy já está pronto só precisa que Ed o deixe partir lágrimas inundaram os olhos de Lana eu preciso estar lá vá Phelon se levantou vá a gente termina de preparar o jantar vá ficar com Joy Lana não hesitou não correu para pegar o casaco e disparou encontrou Ed Fred todas as crianças sentadas no chão da sala de estar na fazenda a cabeça de Joy descansava no colo de Ed e Ethan seu menino forte e doce estava agelhado uma das mãos acariciando enquanto a respiração do animalzinho acontecia com dificuldade ela sagelou ao lado dele colocou a mão no velho e fiel cão e percebeu que o filho estava certo a hora havia chegado seu olhar encontrou o de Ed e seu coração se partiu com a esperança que havia nele ele não quer comer talvez você pudesse ele está tão cansado e tudo dói Ethan falou suavemente acariciando e acariciando ele não vai descansar até que você diga que está tudo bem ele vai lutar para não descansar porque o amor é muito forte ele ainda sonha ele sonha com a época em que buscava bolas e gravetos fazia longas caminhadas brincava com você com as crianças com as mãos gentis incansáveis Ethan consolou o cachorro leu o coração de Joy Jim Scout e Robo correm e brincam mas ele só pode assistir ele quer correr de novo quer brincar de novo mas não vai partir enquanto você não disser que ele pode ir ele sente falta de Lupin e sabe que Lupin está esperando por ele esperando para brincar com ele correr com ele mas você precisa dizer que ele pode ir você acredita nisso? Ed limpou as lágrimas do rosto que ele vai para um lugar onde possa correr pegar bolinhas e brincar com Lupin você realmente acredita nisso? eu sei nossos Harper e Liz estão lá agora eles querem conhecer mais um amigo ele pode ter uma bola vermelha Willow Willow enterrou a cabeça de cachos ruivos no ombro da mãe ele pode ter uma bolinha vermelha por favor? é claro que pode chorando Fredinha deu um beijo nos cabelos de Willow ela pegou a mão de Ed e a beijou tudo bem vamos nos despedir dele agora Ed respirou fundo quando Joy olhou para ele com os olhos cheios de amor e confiança você salvou a minha vida acho que salvamos um ao outro tivemos algumas aventuras não foi garoto vá em frente agora descanse e deixe tudo acontecer depois você vai procurar Lupin e conhecer Harper e Liz e todo o resto e correr atrás de alguns esquilos Joy lambeu a mão de Ed e com um suspiro partiu mais tarde enquanto voltava para casa com um casaco emprestado Lana colocou o braço ao redor dos ombros de Ethan ele não conseguiria ter feito isso não teria deixado Joy partir se você não estivesse lá Ethan não sei se eu mesma conseguiria eu não queria deixar que ele fosse embora mas ele precisava Ethan olhou para trás eles estão acendendo velas na janela para ajudá-lo a encontrar seu caminho vamos acendê-las também olhe Lana fez um gesto para frente prontinho ele vai voltar você sabe encontrará o caminho de volta depois de um tempo voltará para Ed as pessoas voltam alguns animais voltam quando amam o suficiente ele olhou para a mãe Lana sentiu um choque ao perceber que seu bebê agora tinha sua altura é por isso que eles não podem nos vencer eu não sei porque eles querem nos matar destruir tudo que é bom posso sentir o que eles sentem mas não consigo entender eu sei que eles podem nos machucar roubar tudo que temos mas eles não podem nos vencer porque nós somos capazes de amar um bom cão o suficiente para deixar que ele vá embora mesmo quando isso dói eles podem queimar a terra mas nós vamos plantar eles podem queimar de novo mas vamos plantar outra vez eles não conseguem nos deter eles não tem como vencer ah Ethan Lana puxou mais para perto enquanto caminhava em direção às luzes das janelas isso é exatamente o que eu precisava ouvir esta noite eu preciso que você me deixe ir com Felon já isso aí não é o que eu precisava ouvir eles precisam de pessoal de apoio para lidar com os cavalos a caça e os cais de luta eu posso lutar mas sei que seria mais útil liderando a posição para um soldado melhor você é hora mamãe de você me deixar ir você já falou com seu pai agora estou falando com você todos vocês vão e eu fico o que você faz aqui é é importante claro mas eu não vou não sou mais uma criança e tenho habilidades que podem e vão ajudar durante a luta preciso usar isso você precisa me deixar ir os deuses pedem demais ela olhou para as estrelas converse com Felon eu não vou ficar no seu caminho pelo menos me dê isso vamos jantar sem falar sobre nenhuma guerra vamos contar histórias sobre Joy depois vamos falar sobre isso e sobre o que sua irmã precisa nos dizer ela vai nos dizer que ela e Duncan ficaram nus eu e Ethan o sorriso malicioso do filho trouxe de volta ao seu bebê como você sabe sobre isso um passarinho me contou ela teve que rir você é um dos poucos que podem dizer isso com um significado literal mas guarde para si mesmo ela fez uma pausa na entrada estou falando sério papai não sabe apenas histórias sobre Joy repetiu ela e abriu a porta depois da refeição com os pratos limpos e todas as histórias suavizando um pouco a tristeza do luto Lana serviu vinho para si mesmo e Phelon Travis de volta de Arlington pegou uma cerveja para ele e Simon e Ethan olhou para o chá em sua xícara por que eu não posso tomar uma cerveja Phelon tomou cerveja quando tinha meia idade um pouco mais velha disse Lana e ela tinha acabado de enfrentar um homem de 130 quilos lembrou Simon sem ajuda de magia se você fizer uma coisa dessas eu mesmo sirvo sua primeira cerveja enquanto isso enquanto isso repetiu Phelon tem algumas coisas que eu quero saber antes da reunião formal quero ouvir sobre a situação dos feridos e dos resgatados mas também preciso falar com vocês sobre os prisioneiros de guerra interrogamos uns 60 até agora relatou Simon alguns são metidos a durões e alguns foram recrutados se é que chamamos assim quando um grupo é reunido e forçado a servir há alguns pouco mais velhos que Ethan tirados de suas famílias colocados em campos de treinamento onde foram martelados todos os dias sobre a ameaça que os incomuns representam e a maioria deles tem família parentes mágicos eles convencem ou tentam convencer as pessoas a ficarem contra nós com o olhar duro Travis bebeu sua cerveja para eles somos iguais aos ISS merda muitos deles estão esperando que os torturemos do jeito que eles fizeram conosco ou que chamemos um raio para matar todos eles foram doutrinados sofreram lavagem cerebral nós sabemos disso Felon levantou a mão nós podemos e temos conseguido reverter alguns é vital continuarmos tentando mas para aqueles comprometidos em acabar conosco precisamos de outra solução para alguns como Hargrover só mesmo a previsão perpétua mas não podemos condenar milhares de pessoas ao mesmo pode haver uma escolha para nós e para eles qual? perguntou Simon ela lhes contou sobre as ilhas sobre o básico do plano que ela e Duncan haviam aprimorado pode ser que usemos uma para os mais durões e outra para os que pudermos imaginar ou esperar que possam construir outro tipo de vida é muito radical comentou Travis mas Simon discordou não sem precedentes os ingleses enviavam enviavam pessoas para cá onde ficavam as colônias e para a Austrália sem escolha e como trabalhadores forçados vamos dar a eles uma escolha acrescentou Felon e eles terão uma espécie de liberdade talvez não seja uma escolha perfeita prisão ou realocação precisaríamos de um conselho do qual de algum tipo para determinar quem seria elegível para a escolha e para determinar a quem seria dada a escolha de voltar e quando precisaríamos calcular as quantidades de suprimentos equipamentos e recursos para enviar com eles vai ser complicado e haverá mais de um se colocando contra dar a qualquer inimigo uma escolha mas é o certo ao fazer embora não tivesse dito nada até o momento Lana tinha escutado refletido procurando a resposta em sua mente e seu coração no caminho para cá naquela primeira vez eu vi pessoas com e sem poderes que jamais poderiam ser regeneradas mesmo antes da catástrofe era a mesma coisa eu vi pessoas que estavam com medo ou desesperadas e fizeram coisas devido ao medo e ao desespero coisas que jamais teriam feito em outra situação usei o meu poder para ferir e matar e o farei de novo essa é uma escolha com a qual todos vivemos porque aquilo contra o qual lutamos exige mas não somos iguais aos nossos inimigos e quando é uma escolha escolhemos o que é certo e isso é certo eu não poderia ter dito melhor Simon brindou com sua cerveja vamos resolver isso para que quando nos separarmos nos depararmos com esses argumentos tenhamos as respostas você quer Duncan nessa? ao perceber o sorriso na cara de Ethan Phelon lhe lançou um olhar ameaçador Simon apenas olhou intrigado o que foi? nada com um sorriso Lana mandou que Travis para Travis um zumbido mágico e maternal tenho certeza de que Kate está feliz por ter Duncan por perto vamos deixar isso para amanhã então onde ficam essas ilhas exatamente? eu tenho mapas levantando-se Phelon buscou sua sacola e espalhou os mapas sobre a mesa quando ela desceu as escadas sentiu que tinham agora mais respostas e com o apoio familiar unificado uma força poderosa contra qualquer um que discordasse quando abriu a porta para seu quarto Duncan se levantou da cadeira e deixou seu bloco de esboço de lado você demorou eu não sabia que você estava aqui estávamos analisando mais detalhados mais detalhes sobre as ilhas você deveria ter subido entrado ah ok é um pouco estranho com a sua família lá em cima e se seu pai me pegar aqui vai me dar uma surra mas mas ela bloqueou a porta e foi até ele capítulo 14 quando os comandantes chegaram Phelon se perguntou por quanto tempo mais a atmosfera comemorativa duraria depois que ela explicasse o plano ela cumprimentou Mark e de uma forma divertida puxou a trança lateral que ele havia pintado de azul é uma coisa de elfa explicou ele se você diz muitos metamorfos eles estão fazendo tatuagens de seus animais espirituais é uma maneira de abraçar sua herança completou Phelon ela olhou em volta observou aquela mistura de gente e uma declaração os que tem magia não devem esconder quem e o que são eu gosto disso Duncan se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro de uma forma que fez o sorriso largo de Mike desaparecer Mike gostei do azul Malik chegou ah Phelon se virou para procurá-lo eu não estava esperando ela olhou para trás viu a dor nos olhos de Mike sentiu-a antes que ela pudesse dizer algo ele recuou com rapidez tenho coisas para fazer é difícil para ele comentou Duncan o que fez Phelon se virar o que você sabe sobre isso ora Phelon eu tenho olhos eu vejo como ele olha para você provavelmente porque eu olho para você da mesma forma você veio aqui para me contar sobre Malik ou demarcar território as duas coisas idiota sem se ofender Duncan deu de ombros enquanto ela atravessava a sala para receber Malik você deixou suas abelhas elas estarão lá quando eu voltar pensei que você poderia precisar de mim aqui hoje e preciso que bom que você veio espero algumas objeções fortes ao que vou propor é uma proposta o que eu vi em Washington além da batalha nas câmaras de poder do jeito que eram não vamos voltar para aquilo ela pensou na trança azul de Mike nas tatuagens de animais espirituais tribos estão se formando Malik e orgulho por pertencer a elas eles precisam que suas vozes sejam ouvidas mas eles devem ser liderados e unidos em um único propósito deve haver leis estabelecidas para que a paz seja mantida quando for conquistada isso cabe a você então é melhor eu começar você vai se sentar ao meu lado sempre ela percebeu o olhar do pai enquanto caminhava até a mesa até a mesa grande assentiu para ele gesticulou para Colin tocou o braço de Lana enquanto tomava os seus assentos outros chegaram eu sei que todos vocês têm histórias da batalha de Washington começou Fallon enterramos nossos mortos tratamos nossos feridos sou grata a todos vocês por sua liderança é essa liderança que nos levará desta vitória para Nova York ela ouviu os aplausos e gritos de batalha a batida dos punhos sobre a mesa tribos se formando pensou novamente e tambores de guerra ainda batendo nós conduzimos dez mil em Washington ela levantou a voz acima do alvoroço vamos levar dez mil e mais para Nova York as regras dos incomuns sombrios governam lá e rapinantes queimam e saqueiam os limites da cidade embora o governo de Hargrover tenha acabado ainda há militares que nos caçam tão impiedosamente quanto os IS que se recusam que recrutam a força os que não possuem magia para aumentar suas tropas e enclaves e GPs que mantêm escravos e promovem execuções não haverá tantos deles quando tomarmos Nova York João Pequeno deu mais um soco na mesa vamos matar vários vamos prender os demais minhas fileiras estão prontas Felon assentiu e aproveitou a oportunidade todos nós estaremos prontos mas precisamos dos dez mil e mais muito mais repetiu ela alguns que prendemos haviam sido recrutados foram forçados a lutar eles lutariam conosco ou serviriam de apoio quantos de nós eles mataram perguntou Pequeno quanto deles nós matamos Duncan aproveitou a deixa Jimmy Patterson dezessete anos não mágico tirado de sua família em uma varredura militar recrutado eles levaram a família dele também sua irmã elfa de quatorze anos e os pais dele disseram-lhe que sua irmã seria mantida em um campo de concentração seu pai iria para um centro de treinamento e sua mãe para outro depois de cinco anos eles seriam libertados do serviço se ele tentasse desertar se se recusasse a lutar ele e o resto de sua família seriam julgados como traidores executados talvez essa seja a história dele retrocou Pequeno mas a verdade dele corrigiu Duncan sua irmã Sarah Patterson estava na prisão de Washington vamos mantê-lo preso devemos dizer a ela que ele lutou contra nós claro ele foi forçado a fazê-lo mas que é esse o correto há dezenas mais de histórias semelhantes agora Simon falou não é contra isso que estamos lutando olha cara eu tenho coração Pequeno esfregou uma das mãos grandes no rosto mas como é que podemos confiar neles como é que confiamos em qualquer um que vem até nós perguntou Lana nem todos que entram em nossas comunidades tem boas intenções Kurt Rove murmurou Ed sempre tem aqueles que não prestam mas não podemos julgar a todos por causa de alguns caras eles podem e devem ter uma escolha Felon esperou um segundo os que forem capazes e estiverem dispostos a lutar devem lutar treinar com comandantes confiáveis os que não puderem e não quiserem lutar vão servir de outras maneiras se tiverem alguma habilidade podem se oferecer para prestar serviços e os que tem família saberão terão nossa palavra que faremos o que puder para encontrá-la e reuni-la temos um par de metamorfos gêmeos Mike tamborulhou os dedos na mesa mas não encarou Felon eles apareceram alguns dias depois que tomamos a praia estavam em contenção há uns seis ou sete anos perderam a noção do tempo os dois saíram no meio da confusão quando um bando de rapinantes malucos chegou ao centro de contenção eles tinham cerca de oito anos quando os militares os pegaram os pais tentaram evitar revidaram os soldados mataram a mãe na frente deles queimaram a casa arrastaram o pai para fora atiraram neles então os dois não sabem se ele está vivo ele olhou para João Pequeno todos nós ouvimos histórias como essa eu não vejo como podemos fazer prisioneiros se tornarem prisioneiros porque isso é o que eles eram João Pequeno bufou alguns deles serão verdadeiros idiotas e Mike sorriu se trancarmos todos os idiotas o que isso fará de nós João Pequeno riu fez um pequeno aceno com a mão ok tudo bem Thomas se inclinou na direção à mesa como podemos verificar se eram mesmo os obrigados ou que realmente tem famílias que afirmam ter nós temos registros respondeu Chucky ainda estamos analisando todos temos uma pilha de documentos de Washington então vai levar algum tempo estamos progredindo a Arliss como sempre tomava notas a maioria foi recrutada entre 15 e os 35 anos é uma prática que já dura quase 20 anos alguns que foram levados foram também doutrinados eles se aclimatavam seja pela própria natureza ou pelo tempo quem pode saber mas não encontramos ninguém que tenha sido solto uma vez que levavam alguém lá para dentro não deixavam sair nunca mais ela colocou as anotações sobre a mesa e continuou há também numerosos registros de julgamentos e execuções alguns que tentaram escapar outros que simplesmente não satisfaziam ao comando eles os usaram como exemplos para motivar a tropa filhos da puta exclamou o pequeno mas esses que se aclimatam ou como raios você chama isso não podemos soltar essas pessoas e colocar armas nas mãos delas concordo disse Thomas e os músculos começaram os murmúrios começaram ao redor da mesa quanto tempo vamos manter essas pessoas presas perguntou Ed quantos soldados vão tirar da força de combate para guardar os prisioneiros e ainda teremos que encher a barriga deles dar roupas remédios e depois que vencermos essa guerra disse Will o que vamos fazer já temos muitos prisioneiros Troy olhou em volta da mesa um a um enquanto as pessoas falavam ao mesmo tempo onde vamos colocar mais não podemos soltar essa gente e é claro que não pretendemos matar todos é um cadeado e uma gaiola insistiu pequeno simples não precisa ser na outra maneira Felon se virou para Malik você mostra eles ele levantou as sobrancelhas claramente surpreso por ela ter lhe passado a tarefa muito bem ele se levantou e depois de um momento de consideração abriu as mãos levantou-as e conjurou um mapa este é o mundo um lugar grande massas de terra grandes oceanos e mares grandes partes desse mundo está agora sem habitantes quantos Kim? perguntou Felon Kim apertou os lábios a maioria dos relatórios calcula que uns 80% foram eliminados depois da catástrofe mesmo nos anos que se seguiram levando-se em consideração nascimentos mortes guerras não teria havido muito crescimento populacional uns 2 bilhões parece muito mas não é quando você considera que a terra tem mais de 500 milhões de quilômetros quadrados uma vez nerd resmungou Paul e levou uma cotovelada quanto disso é água? uns 70% grande Felon olhou para trás para Malik a nossa habilidade de viajar pelos vastos mares não é o que era antes falta combustível habilidade de equipamentos nos mares existem ilhas algumas são e foram habitadas muitas não são ou deixaram de ser e aqui e aqui essas duas disse Malik e com um gesto fez as duas pequenas ilhas brilharem no mapa elas são habitáveis a caça água doce recursos naturais terra para ser plantada interessado Thomas observou as ilhas e as posições transporte espere 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 João Pequeno acenou com as mãos você quer dar os prisioneiros de guerra umas férias em uma ilha tropical que merda pode colocar meu nome também dificilmente seriam férias retrocou Felon palmeiras praias a discussão rolou em torno da mesa ânimos exaltados chega avisou Malik quando Felon permaneceu em silêncio eu já vivi muito vi a ascensão e a queda dos poderes guerra após guerra mesmo enquanto dormia testemunhei a luz deve sempre buscar a luz nesta luz as sombras que devem ser cuidadosamente escolhidas o que importa a vocês se aqueles que derrotamos sentirem brisas quentes ou poderem colher frutas de uma árvore a sombra que escolhemos é o isolamento alguns nunca verão de novo o lar que conheceram e se alguns construírem uma vida até mesmo se encontrarem alguma alegria isso prejudica a alegria ou a vida de vocês isso apenas suaviza as sombras que nós escolhemos errar Grover questionou João Pequeno vai passar a vida na tal gaiola com cadeado respondeu Felon assim como outros da laia dele mas alguns são soldados João assim como todos nós alguns têm famílias outros podem construir famílias e ao fazer isso perceber os erros que cometeram posso dizer algo que apenas o final prático direto disso Duncan se ajeitou na cadeira suprimentos segurança assim damos a eles o suficiente para poderem começar em vez de gastar nossos próprios recursos façam as contas quantos quilos de carne grãos galões de água potável medicamentos além de pessoal eu já estive nessas ilhas sim elas são bonitas mas também tem pulgas do mar cobras uma estação chuvosa e furacões eles vão ter que começar as próprias plantações construir os próprios abrigos caçar a própria carne pescar descobrir como viver cercados por quilômetros de oceanos e quanto a segurança perguntou Mike sereias e tritões principalmente respondeu Duncan e Mike assentiu tudo bem temos que ser melhores do que eles se eles pegarem um de nós vão nos matar ou nos jogarem um buraco até que isso nos mate temos que ser melhores do que isso eu gostaria mais da ideia se falássemos em ilhas no mar do norte disse Colin e deu de ombros uns malhe que tem razão seja um lugar quente ou frio eles que se virem estamos de acordo felon olhou para todos ao redor da mesa que suprimentos teremos que dar a eles perguntou Troy quanto e por quanto tempo e se houver crianças temos a maior parte do que será necessário mas temos que concordar com a ideia das ilhas antes de pensarmos no que vamos enviar você é escolhida apontou Troy mas não estou sozinha nessa luta todo mundo aqui tem voz então eu digo que estou de acordo todos ao redor da mesa foram concordando até chegar a João Pequeno talvez possamos debater aquela questão sobre o mar do norte felon sorriu primeiro vamos ver como isso funciona eles trabalharam na logística com Kim e Chuck os dois nerds designados para calcular a quantidade de suprimentos que seria necessária por cabeça Simon Travis e outros empáticos trabalhariam juntos para determinar quais prisioneiros seriam mais adequados à escolha com Arliss ajudando a confiar através dos registros e Rachel analisando os aspectos médicos com o objetivo otimista de transportar os primeiros 500 em 10 dias felon mudou a discussão para Nova York e os planos de batalha com seus novos mapas sobre a mesa ela se mostrou irritada com a interrupção quando Ethan e Max entraram desculpe disse Ethan rapidamente mas você precisa vir aqui fora tem alguém aqui e você precisa ver com a mão no punho da espada felon chegou à porta com Duncan e Mike uma mulher estava no jardim coberto de neve cabelos ruivos flamejantes enrolados e derramados até quase a cintura ela usava um longo casaco branco bordado com pele no colarinho e nos punhos e parecia algo saído de um conto de fadas com um brilho gelado de diamantes em seus olhos e orelhas ela não carregava nenhuma arma visível mas os dois homens que a flanqueavam ambos de preto absoluto levavam espadas em bainhas cravejadas de joias felon sentiu a disfusão de poder que combinava com a confiança nos ousados lábios vermelhos nos olhos cor de esmeralda ela falava em um encantador sotaque francês eu não lhe trago nenhum mal felon swift sou videm sou viviene de quebec vim lhe propor uma aliança felon viu o olhar dela se voltar para duncan para mike viu aqueles olhos cor de esmeralda brilharem em uma provação sedutora podemos entrar o que acha de deixarmos de lado nossos belos homens você e eu e conversar em particular tudo bem felon espere disse mike segurando-a pelo braço felon deu um tapinha na mão dele para que a largasse está tudo bem você pode avisar minha mãe que eu tenho uma convidada e perguntar se ela tem como levar um café até a sala quanta gentileza viviene caminhou na verdade deslizou sobre a neve felon sentiu seu rico perfume e avaliou sua beleza impecável fascinada felon a levou até a frente da casa você veio de muito longe sim meu acompanhante regis é um bruxo então fazemos o estalo disparou pensou felon você não é uma bruxa é metamorfa você enxerga com rapidez vejo também que você tem dois homens muito bonitos apaixonados por você eu tenho homens apaixonados por mim é agradável não é pensei que a escolhida fosse corpulenta e como diria desgastada pelas batalhas mas você é simplesmente adorável felon abriu a porta por favor entre ah enquanto entrava viviene olhou ao redor do hall analisou a sala de estar e o fogo crepitante é muito aconchegante quer me entregar seu casaco sim por favor ela ela vagou pelo local enquanto o desabotoava pensei que você teria mais luxo é a palavra sim imaginei que a escolhida vivesse de maneira mais grandiosa há pessoas que ainda vivem em cavernas ou qualquer abrigo que possam sustentar isso aqui já é grandioso ben sur debaixo do casaco que entregou a felon ela usava mais branco um vestido que deslizava por seu corpo curvilíneo até os tornozelos de botas brancas mas a escolhida não é uma simples pessoa certo não você está errada em relação a isso por favor sente-se as sobrancelhas de viviene se elevaram quando ela soltou uma leve musical risada vos parlez trés bi francês merci mas eu gostaria de conversar em inglês desejo me tornar mais proficiente tudo bem felon se virou pegou a bandeja de lana quando ela entrou minha mãe lana estou tão feliz em conhecê-la mãe da escolhida ouvi muitas histórias a seu respeito e eu ouvi algumas sobre você respondeu lana fico lisonjeada e você teve trabalho para comigo merci ela se sentou quando felon colocou a bandeja de café na mesa vou deixar vocês duas para conversar não fique lana pegou a mão a felon pegou a mão de lana só as meninas certo viviene um delicioso leite açúcar os dois e bolinhos não tenho força de vontade contra doces gosto de doces e de homens bonitos e charmosos você usa ambos os homens bonitos como amantes felon serviu o café e sentou-se não apenas um é suficiente ah eu sou gananciosa viviene pegou dois dos bolinhos gelados como se fosse prová-los eu era criança quando a catástrofe chegou e houve fome por algum tempo depois meu pai morreu nela e mamã e eu tivemos que nos esconder enquanto eu crescia ela tinha medo de mim entende e de mim também eu só tinha 10 anos ela foi morta antes de meu 13º aniversário sinto muito viviene assentiu reconhecendo os sentimentos de felon aqueles que vocês chamam de rapinantes não fui rápido o suficiente para salvá-la mas eu cresci e matei todos e foi então que eu jurei um juramento sobre o sangue de minha mãe que não mais me esconderia não viveria mais com fome frio ou medo ela provou um bolinho antes de continuar eu criaria um lugar eu fiz essa promessa onde ninguém mataria a mãe de uma garota usei o que eu tenho para fazer o que precisava agora eu tenho Quebec mas chega disso por enquanto uma bela casa e soldados e amantes ela deu uma mordida em um bolinho com um sorriso escravos indagou felon não ninguém tem o direito de possuir outro ser humano servos sim eu tenho servos mas eles são livres não são forçados a prestar serviço tem comida abrigo e roupas eu lhes dou trabalho se quiserem e eles são livres para ficar ou ir embora oferecemos proteção contra os incomuns sombrios os rapinantes e o resto este é o meu povo entenda-me eu não passo fome eles também não Viviane suspirou e acrescentou este café é muito bom obrigada o nosso não é tão bom fizemos trocas e conseguimos um pouco mas não tão bom quanto esse vamos lhe dar alguns grãos para vocês levarem ofereceu Lana é muita gentileza e generosidade delicadamente ela mordeu um segundo bolinho lambeu um pouco de glacê do dedo minhas regras podem não ser as mesmas que as suas mas ainda assim lutamos contra os mesmos inimigos você teve uma grande vitória eu lhe ofereço uma aliança tenho dois mil soldados quase isso acrescentou ela com um outro sorriso você me oferece uma aliança depois de uma grande vitória mas sim se você tivesse sido derrotada meus soldados e meu povo teriam sofrido com o seu meu conselho e meus generais me disseram que vocês estão se preparando para atacar Nova York dentro de um ano talvez dentro de seis meses eu serei sua aliada e lhe daria a minha aliança não a dou com facilidade eu escolhi a luz acrescentou pode não ser tão brilhante quanto a sua mas é luz e por sua lealdade seus dois mil soldados o que você deseja em troca Quebec Viviane dobrou no colo as belas mãos com anéis brilhantes segurança para meu povo meu reino a promessa de que vocês seus soldados não invadirão minhas terras nem tiraram de mim o que criei o que ainda criarei você vai para o norte aqueles que lutam lá podem ir ainda mais para o norte podem cobiçar o que eu possuo então uma aliança promessas termos meu povo vai e luta com o seu e você vai respeitar e proteger o que é o meu país eu luto com o meu povo você luta com o seu não sou uma guerreira sou uma governante mas proteja o que é meu eu mataria para proteger o que é meu e mostre delicada Viviane pousou o café limpou as migalhas dos dedos e se transformou Felon observou o dragão de olhos verdes brilhantes a chama vermelha do norte pensou impactante mas vendo por pouco a pouco tão pouco tempo Viviane voltou o que era somos poucos não sei porquê você já viu outro duas vezes é maior sombrio da escuridão me entristece que sendo tão poucos eu tenho escolhido um tem escolhido as sombras com um delicado dar de ombros ela levantou o café novamente ah bem não vou mantê-lo ocupada comigo mas confio em que você vai considerar minha oferta eu vou eu vou lhe dar mais alguns grãos de café disse Lana você é muito gentil Viviane ofereceu uma das mãos para Felon enquanto se levantava eu não sou cruel não sou altruísta mas não vejo isso como ah em um gesto de frustração ela disse uma frase em francês opostos disse Felon sim obrigada não são características opostas todos sabem que eu minto há um amante quando é simples não minto sobre vida e morte sobre a sombra e a luz posso até mentir para você disse ela com um sorriso divertido mas não sobre isso quando Lana voltou ela pegou o saco de pano oferecido e colocou no bolso depois de enfiar o casaco muito obrigada terei um presente para você na próxima vez que a vir e vou lhe enviar o general Darcy se fizermos a aliança você vai ver que ele é muito inteligente boa viagem Viviane o mesmo para você felon swift madame felon a viu sair aproximar-se de seus homens e de pé entre eles disparar ela é interessante comentou Lana é complicada e ela tem sombras mas não da escuridão não como eles mas não como nós uma aliança dois mil soldados felon fechou a porta ela tem mais de dois mil ou não teria oferecido os dois mil agora agora que você diz isso eu não me surpreenderia ela é austaciosa os astuciosos são bons aliados pode ser vamos ver o que outras pessoas já ouviram a respeito dela tudo que pudermos descobrir vale a pena pelo menos conhecer esse general você está prestes a receber algumas reclamações que novidade não é mesmo quando elas começaram a voltar ela olhou para mim de você não você vai precisar de alianças nova york não é o fim de tudo isso você nunca me contou sobre o dragão sombrio foi num sonho de visão com petra Lana parou agarrou o braço de felon petra ela montava eu acho não estava tudo bem claro e eu não tinha certeza até agora do que era real preciso falar com malic vamos levar um pouco de comida sugeriu Lana uma aliança com uma rainha dragão vai descer melhor com um ensopado você tem razão capítulo 15 enquanto os outros comiam felon levou malic e o pai para um lado e revelou o encontro com viviene já ouvi falar dela confirmou malic conversas rumores fofocas pelo que sei ela tem seu reino seu palácio e seu povo e eles são leais a ela ela está ou tem se mostrado satisfeita com isso se ela veio até você suspeito que esteja preocupada com uma invasão nós expulsamos os IS de Nova York concordou Simon eles podem ir para o norte ela estaria mais vulnerável você está falando sério sobre o dragão sim e ela é impressionante adicionar um dragão e dois mil a nossas fileiras contra Nova York não nos traria nenhum prejuízo e acrescentou Simon é provável que ela tenha mais do que os dois mil soldados que ofereceu o fato de que ela e o pai pensavam parecido aumentou a confiança de Fallon exatamente é bem provável que ela tenha feito outras alianças também eu também me perguntei isso ela é ao mesmo tempo aberta e cautelosa claramente quer preservar o que é dela e por que não iria querer se seus conselheiros estimam que nos aproximaremos de Nova York dentro de um ano talvez seis meses o inimigo provavelmente pensou mesmo se pudermos ter essa aliança e talvez outros aos quais ela se associou já penso entre seis a oito semanas você não disse isso a ela estou aqui com dois homens que me ensinaram a ser cautelosa então não e vamos manter isso só entre nós até termos certeza sobre ela você pode ir Malik ela falou sobre enviar um de seus generais aqui para negociar mas eu quero ter uma ideia melhor sobre ela seu povo sua terra você pode conseguir isso ela o respeitaria e você não cairia em nenhum truque claro quando o mais rápido possível ela apareceu aqui vamos retribuir o favor eu gostaria que você levasse Travis ela olhou para Simon com um empático ele vai sentir tanto quanto ver e ouvir e ele é diplomático político ele vai adorar e é uma boa escolha não estou dizendo que Malik e Travis não possam resolver as coisas sozinhos se algo acontecer mas você precisa de outras pessoas pelo menos mais uma eu estava pensando em Meda a mulher que liderou a própria tribo e a Arliss nossa cronista Travis vai ver ouvir e sentir mas Arliss não vai perder um único detalhe ela também sabe negociar e liderar bem escolhido você concorda Simon concordo é uma boa mistura ótimo vamos fazer acontecer todos tinham voz pensou Phelon mais tarde o fato de que ela ia defender esse direito com a espada e o escudo não o tornava uma chateação menor ainda assim depois dos resmungos objeções previsões Phelon tinha uma equipe de negociação definida e se preparando para ir até o norte quando os comandantes partiram Phelon foi procurar Mike eu tenho uma pergunta disse Duncan chamando-o para fora por que você não está me enviando para Quebec por algumas razões ela olhou para o quartel mas não viu nenhum sinal de Mike primeiro porque Viviane tentaria seduzir você ciúme ela o encarou e quase riu de sua expressão presunçosa se eu achasse que você cairia na cama dela não o convidaria para a minha mas seria uma distração e precisamos ir devagar segundo é uma equipe bem equilibrada terceiro gostaria que Travis trabalhasse mais com Malik e por último você Tony e eu vamos sair em uma caçada vamos um dragão negro agora eu gostei quando hoje é a noite mas agora eu preciso falar com Mike ele foi embora disse Duncan quando você estava falando com Arles e Chuck sobre descobrir mais informações sobre a ruiva mas nem se despediu pensou ela não posso deixar as coisas desse jeito preciso consertar isso você não pode consertar tudo Phelon o cara está apaixonado por você isso deveria me irritar mas é difícil não gostar dele além disso ele luta muito bem talvez ela pudesse consertar tudo mas aquilo aquilo era diferente eu tenho que pensar não posso explicar o quanto eu estava triste solitária e zangada naquelas primeiras semanas com Malik o quanto senti falta da minha família e Mike estava lá isso fez diferença ele faz diferença eu entendo mas o que devo dizer a ele confuso Duncan olhou para ela você quer que eu diga o que dizer a um cara que está apaixonado por você essa é boa enfiando as mãos nos bolsos ele se afastou droga Phelon você é minha com os olhos pegando fogo Duncan voltou até ela e pegou seu rosto em suas mãos minha como era possível que as palavras a raiva que havia nelas fosse capaz de emocioná-la e enfurecê-la ao mesmo tempo você não claro que é você é minha e eu sou seu com isso a emoção afagou todo o resto ela tomou os pulsos dele enquanto suas bocas se uniam sentiu seu pulso bater no mesmo ritmo que o dela ela se afastou passou os dedos no queixo dele esta é a questão então me ajude por favor me ajude a tentar o que você precisaria ouvir de alguém que amasse que não pudesse amá-lo de volta da mesma forma eu magoei Mike Duncan o que devo dizer para aliviar seu coração partido que droga ele enfiou a mão nos bolsos de novo diga a ele a verdade e não diga nenhuma besteira do tipo não é você sou eu perplexa ela levantou as mãos mas sou eu não use isso é horrível e também não use o tal de não podemos ser apenas bons amigos mas você não pediu a minha ajuda pedi ela passou os dedos pelos cabelos duas vezes é eu sei só não diga a porcaria do vamos ser amigos a menos que você queira enfiar a faca nas costelas dele diga a ele diretamente ele é importante ele sempre vai ser importante e pelo amor de deus não espere que ele volte a ser o que era como se fosse a corda de um arco ok está bem eu vou até a praia falar com ele agora ele não foi com seu pessoal ele e Malik dispararam ai meu deus não sei o que fazer eu sei onde ele está se você puder falar com Tônia podemos conversar quando eu voltar e caçar dragões isso preciso tentar corrigir isso primeiro ela colocou a mão no rosto dele outra vez obrigada ele a puxou para outro beijo e se aquilo fosse uma reivindicação do que lhe pertencia e daí eu não vou dizer sempre que precisar porque é melhor que seja que seja sempre a última vez ok não deixe espaço para nenhuma esperança senão vai doer mais ela sentiu deu um passo para trás e disparou afinal qual idiota poderia deixar de amar você murmurou ele e se virou bem no instante que Simon saiu da casa olhando com frieza parece que precisamos conversar Duncan se preparou acho que sim Thelon caminhou através da luz da luz verde da senda das fadas em direção ao lago onde Mike estava sentado as pernas cruzadas ruminando em meio a neva e se levava sobre a água ele se levantou e quando a viu sua mão soltou o punho da espada curta você nem se despediu você estava ocupada Mike quando ela começou a se aproximar o corpo dele ficou rígido então ela parou me desculpe por que? ele deu de ombros com um movimento tenso por não ficar comigo do jeito que fica com Duncan não me peça para me desculpar por amar Duncan porque eu não posso mas peço desculpas por isso magoar você por que ele? Mike exigiu saber enquanto as luzes dos duendes piscavam nervosamente nas sombras verdes por que não eu? a verdade lembrou-se Phelon e a encontrou porque o que eu sinto por você é diferente é real é profundo e é verdadeiro mas não é o que eu sinto por ele então eu sou apenas um bom e velho amigo Mike retrucou ele com amargura você foi o único que esteve comigo quando encontrei cada um dos meus animais espirituais foi você quem me fez rir quando meu coração doía de saudades da minha família você foi o garoto que me deu meu primeiro beijo é um homem que luta ao meu lado você me deu minha primeira tribo fora de minha família você é essencial na minha vida sempre será mas você nunca vai me amar eu sempre vou te amar você sabe disso não é a mesma coisa não, não é mas é real profundo e verdadeiro eu pensei que talvez houvesse uma chance ele desviou o olhar dela e o fixou na água enevoada agora eu sei que não tenho chance nenhuma ele encarou mais uma vez mas manteve o muro entre eles eu vou lutar até o último suspiro pela escolhida mas não posso ficar perto de felon nesse momento Malik vai me levar de volta para a praia e nós estaremos prontos para atacar Nova York quando você der a ordem você precisa passar qualquer ordem através de Jojo por enquanto tudo bem eu se você e o que você sente não importasse eu não teria vindo se você e o que você sente não importasse eu não iria embora abençoado seja Mike ela não foi direto para casa mas chamou Laorque tirou uma hora para si mesma para clarear a mente e o coração sobrevoou campos alguns ociosos devido ao inverno outros cobertos de vegetação negligenciados e estradas e rodovias com carros e caminhões abandonados havia muito pontes desmoronando sobre rios viados e cavalos selvagens vagando livremente um falcão subiu nos arredores em seguida mergulhou ecoando um grito para reivindicar sua presa depois daquela pequena morte silêncio um mundo de silêncio aqui e ali ela viu sinais de humanos pequenos campos e comunidades e o brilho de painéis solares em telhadas enquanto os raios de sol se espalhavam e as cinzas e a fumaça deixadas em outra por um ataque por uma questão de lógica mais do que de esperança ela virou Laorque para o meio da fumaça para verificar se havia sobreviventes ouviu gritos motores e através da fumaça viu um homem caído no chão enquanto rapinantes em suas motos cercavam uma mulher três motos duas com dois indivíduos observou e todos armados uma maneira ainda melhor de clarear a mente e o coração pensou como o falcão ela mergulhou com Laorque quando saltou da montaria a espada piscando ela fez o primeiro morto e seus dois motociclistas voaram pelos ares girou e usou um escudo para bloquear um punhado de balas antes de decapitar o motorista solitário a última moto fez um círculo apertado o homem na garupa saltando para tentar atacá-la por trás enquanto a mulher dezenas de tranças fluindo berrou os olhos loucos pela matança e voou em sua direção idiota pensou Fallon saltando de lado virando-se e batendo seu escudo na cara da mulher em seguida girou mais uma vez plantou um chute na barriga do que estava tentando atacar de flanco o sujeito tropeçou mas recuperou o equilíbrio a mulher levantou-se com sangue escorrendo pelo rosto e sacou uma faca um dos primeiros motociclistas mancou para a frente enquanto carregava um rifle que tinha nas costas era como lutar contra fantasmas na casa de Malik pensou ela vocês ainda tem a chance de viver disse ela enquanto eles a circundavam abaixem as armas e se rendam em resposta a mulher soltou um grito de guerra e saltou o atirador disparou e o terceiro pegou uma lâmina ela derrubou a mulher com um golpe da espada nos joelhos enviou as balas de volta para o atirador com um golpe de magia quando bloqueou a espada com a sua própria mais tiros soaram o corpo do homem se remexeu no mesmo lugar enquanto o sangue jorrava de seu peito e ele caiu a mulher que eles circulavam ajoelhou-se segurando a arma do cavaleiro sem cabeça com ambas as mãos seu rosto cinza pelo susto olhos escuros e arregalados uma careta de fúria você não vai precisar disso agora disse Phelon gentilmente acabou a mulher deixou cair a arma como se queimasse Johnny ela se levantou correu para o homem que estava esparramado na sujeira coberta de cinzas eles mataram meu Johnny deixe-me ver Phelon teve que empurrar as mãos da mulher para longe para procurar algum batimento cardíaco alguma luz ele está vivo eu posso ajudar ele tinha sido baleado mas o ferimento não era fatal fora espancado impiedosamente causando lesões que poderiam se agravar se ela não fizesse o suficiente para trazê-lo de volta ajude meu amado por favor ajude meu amor eu vou ajudar o nome dele é Johnny isso Johnny a mulher embalou a cabeça dele beijando seu rosto espancado qual é o seu nome Lúcia Lucy fale com ele Lucy ele precisa saber que você está bem enquanto Lucy murmurava chorava acariciava Phelon se abriu para os ferimentos mais graves e começou como tinha sido ensinado a curar lentamente camada por camada o crânio fraturado sua própria cabeça rugia de dor forçando-a a recuar ainda mais lentamente bem lentamente com cuidado acertando melhorando mandíbula quebrada assim como o nariz as maçãs do rosto pulso braços costela quando ele gemeu se mexeu Phelon relaxou é o suficiente não não por favor continue ajudando eu o ajudei confia em mim ele está estável o suficiente agora eu posso levá-lo ao médico aos curandeiros ele vai ficar melhor lá você também está ferida só um pouco é o Johnny eu conheço o lugar aonde vamos ambos vão conseguir ajuda ambos vão ficar em segurança Laoc ele trotou e ao sinal de Phelon abaixou-se suba Phelon enxergou medo nos olhos de Lucy mas ela subiu nas costas de Laoc com cuidado Phelon levantou Johnny agitando o ar para trazê-lo para cima para que se deitasse nas costas de Laoc você você é um homem comum isso mesmo Phelon olhou para os corpos sem vida escolha deles mas ainda assim não os deixaria para os corvos e abutres com um movimento de cabeça ela os incendiou e em seguida montou em Laoc meu nome é Phelon Johnny contou histórias mas eu não acreditei nelas não achei que você fosse de verdade agora sabe não tenha medo eu não vou deixar vocês caírem quando se levaram Lucy se inclinou enrolou os braços em volta de Johnny para protegê-lo observou Phelon tanto quanto a si mesmo ele queria vir até você para lutar com você mas eu implorei para ele ficar comigo e agora ele vai ficar bem você foi corajosa poderia ter fugido enquanto eu lutava com eles você ficou e revidou quando eles vieram Johnny me falou para fugir e me esconder mas eu não podia deixá-lo sozinho ele não me deixaria ele poderia ter me deixado quando eles vieram ele consegue correr muito depressa mas ficou tentou lutar ele é um incomum como você sim um elfo nós fugimos minha avó sobreviveu a catástrofe eu era apenas um bebê e ela me protegeu quando todos morreram ela é muito corajosa e não acredita que a magia possa ser boa como Johnny ela não é má não machucaria ninguém mas eu entendo você tem que ficar com os de sua espécie Lúcia ela me disse mas mesmo assim ela ajudou a esconder uma família dos GPs e o menino tinha asas ela diz que eles ela diz que eles são maus os GPs mas os incomuns não são como nós e temos que ficar com a nossa própria espécie um dia pode ser que ela mude de ideia é isso que Johnny diz Felon pousou em frente à clínica de Nova Esperança espere aqui vou chamar um médico Felon correu para dentro e viu Hannah você está sangrando eu não quer dizer talvez um pouco percebeu Felon eu trouxe um homem ele está lá fora foi baleado e espancado preciso de ajuda para trazê-lo aqui para dentro vou pegar uma maca Jonah gritou ela enquanto corria Felon tem um ferido lá fora ferimento a bala ele veio correndo e saiu para ajudar Felon ele tinha fraturado o crânio e eu fiz o que pude hesitei em fazer mais o tiro não era fatal mas ele perdeu muito sangue ela mencionou rapidamente os outros ferimentos que encontrara Hannah manobrou a maca enquanto Jonah e Felon levantaram o homem e o acomodaram sobre ela por favor não o deixem morrer Jonah segurou Johnny na maca procurou por vida ou morte e olhou para Lucy ele não vai morrer vamos levá-lo para dentro Hannah eles são médicos com o constrangimento de alguém que não era acostumado a montar ela lutou para descer de Laoc eles são médicos e muito bons acredite em mim se Jonah olhou nos olhos de seu Johnny e disse que ele não vai morrer ele não vai morrer entre você não vem você está bem agora venho ver vocês depois obrigada eu preciso obrigada disse ela novamente enquanto entrava correndo no hospital como Laoc queria dar uma corrida Phelan voltou para casa em um galope constante Phelan pensou nos campos como fizera quando tinha voado enquanto alguns descansavam para o inverno em outros cavalos gado cabras e ovelhas vagavam e uma onda de vapor saia dos trópicos onde o verão nunca acabava o comitê de manutenção limpava a neve e o faria novamente ela sabia Phelan sentia o cheiro de neve no ar e fumaça de chaminés estufas com plantas crescendo ela podia sentir o pulso da vida ali não apenas nas árvores e gramados que dormiam mas também nos abetos e pinheiros assim como dentro das casas onde as pessoas cozinhavam trabalhavam cuidavam das crianças leiam livros onde discutiam ou riam tão diferente pensou do vazio por cima do qual voara tão diferente da violência irracional que vagava pelo vazio à procura de uma presa não como o falcão que caçava por comida e sobrevivência mas por esporte aquele pulsar a fez se animar e mais ainda quando o taibiche apareceu voando e Falman saiu das árvores para correr ao lado dela Phelan parou fora dos estábulos e desceu do alicórnio para fazer um carinho no lobo vamos caçar amanhã ela olhou para a taibiche quando ele se empolherou em um galho de manhã vamos caçar juntos por diversão mas hoje à noite vamos fazer uma caçada diferente e pensando nisso ela levou Laok para o estábulo para que ele pudesse descansar e se alimentar encontrou o pai lá dentro preparando Grace eu saí com ela por um tempo ele continuou a escovar o animal de costas para Phelan enquanto falava nós dois precisávamos cavalgar um pouco eu também bem precisava voar para limpar a mente tanta conversa lutar é muito mais fácil do que discutir talvez mas ainda algumas conversas para acontecer você e eu disse ele enquanto se dirizia para a baia onde ela esfregava Laok com um pano eu preciso de quem é o sangue o que aconteceu ela olhou para baixo viu o sangue em sua jaqueta em suas calças os malditos rapinantes cinco deles uns trezentos quilômetros a oeste daqui eu os localizei depois que eles atacaram o casal um jovem elfo e sua companheira não mágica os dois estão na clínica ela não está gravemente ferida mas ele foi baleado e espancado você está ferida não talvez alguns hematomas eram uns imbecis agora eles estão mortos ela esfregou o rosto contra o de Laok eu deixei que eles escolhessem eles escolheram a morte você salvou duas vidas salvei vidas tiradas vidas salvas ela voltou a esfregar o rosto no alicórnio eu salvei duas eles estão apaixonados os dois e os dois estão salvos a avó dela não aprova o relacionamento misto então eles fugiram juntos acho que vão ficar bem agora ele colocou a mão no ombro da filha precisamos conversar ele deixou o pano de lado aconteceu alguma coisa eu não fiquei fora muito tempo eu vi você sair eu estava prestes a sair de casa e vi você e Duncan ah então ela entendeu espere apenas espere como Duncan igualzinho a Duncan ela percebeu em um momento de impaciência ele enfiou as mãos nos bolsos caminhou para longe caminhou de volta você é adulta começou ele um conflito claro naqueles olhos avelã que mudavam de cor e que ela tanto amava mas que isso é uma guerreira uma líder você não é boba nunca foi sei lá esquecida ou descuidada ele parou e com a expressão frustrada olhou para ela mas você ainda é a minha garota droga você não aprova e a desaprovação dele mais do que qualquer coisa ou qualquer um amagoaria profundamente não sim merda sim em um nível geral porque é o meu bebê droga especificamente Duncan não também não sou nenhum idiota não estou entendendo o que você quer dizer porque raios eu tenho que explicar suas mãos voaram para fora dos bolsos para cima explicar uma ova quando olho vejo e percebo eu pensei que mamãe tinha contado para você sim sim mãos de volta aos bolsos mas caminhadas de um lado para o outro ela me lembrou mas eu realmente não eu só pensei ok um namorico de crianças não fazia diferença que eu tivesse certeza em algum lugar da minha cabeça ele tirou a mão dos bolsos mais uma vez e fez um gesto que imitava uma explosão então continuou eu entendo em algum nível porque você falou com sua mãe sobre isso e não comigo mas mesmo assim você não me contou aí a realidade me bateu na cara e eu só tive uns 30 segundos antes de falar com Duncan você falou com ele é o meu papel Fallon tocada mas também se divertindo um pouco com a situação além de levemente horrorizada Fallon tirou uma maçã da cesta e cuidadosamente cortou ao meio para Laocca e Grace e como ele se saiu bem respondeu Simon ele não é nem um idiota é bom saber eu vi o jeito que ele olhava para você desde que chegamos aqui quando você não estava olhando eu conheço aquele olhar porque eu olhava para sua mãe do mesmo jeito quando ela não estava olhando mas sério não vou discutir isso e não vou adicionar mais estrelas ridículas em seus olhos é demais para mim eu sei que ele é um bom soldado eu sei que ele é um bom filho e um bom homem sei que quando ele me diz que ama você ele acredita nisso eu também eu amo Duncan tive sentimentos por ele quase desde a primeira vez em que eu vi um sonho a realidade é mais forte e eu sei que ele é leal a escolhida a luz não há dúvida mas ele me vê papai ele vê felon swift e ele a ama ela se aproximou do pai e continuou você foi o primeiro a me segurar no colo você me mostrou toda a minha vida o que era ser um homem com força coração e coragem eu não poderia amar um homem que não tivesse os mesmos padrões que você estabeleceu eu poderia desejar mas não poderia amar então eu sei com tudo que me foi pedido tudo que aconteceu antes tudo que está por vir que fui abençoada ela o abraçou aninhando a cabeça em seu ombro ele a abraçou com força e disse você ainda é o meu bebê eu nasci no relâmpago e na tempestade como foi previsto e suas mãos estavam lá para me trazer ao mundo ele a soltou um pouco para olhar nos olhos dela para as visões enquanto ela falava você estava lá pela mãe lá pela criança e a amou sem exigências ou restrições isso é puro amor é luz além do poder e com o sol daquela manhã depois da tempestade enquanto a mãe dormia você me segurou em seu colo e eu o conheci você é o pai que me foi dado um presente dos deuses ela voltou soltou um fôlego e sorriu para ele papai e como Duncan tão igual a Duncan ele encostou a testa na dela junto com Simon Lana ficou no frio com os primeiros flocos de neve que caíam enquanto Phelon chamava Taibish para o seu braço você tem certeza a gente poderia ir com você tem que ser nós três quer dizer seis ela colocou a mão no pescoço de Laoc enquanto Fauban se sentava seus pés talvez você possa fazer companhia a mamãe e a Rana por um tempo Lana sugeriu Tônia acho que ela está um pouco triste por causa do lugar onde vamos claro pensando em sua amiga Lana empurrou os cabelos que caíam solto sobre os ombros eu deveria ter pensado nisso vocês estão bem agasalhados deve estar mais frio lá provavelmente úmido também estamos bem Phelon estava usando um boné e um cachecol de tricô pela insistência da mãe é apenas uma missão de reconhecimento com um dragão sombrio no meio acrescentou Simon se tivermos sorte voltaremos assim que possível tentem não se preocupar muito prontos eles dispararam e ali a escuridão era profunda o vento cortava como lâminas furiosas atravessando as árvores que se curvavam e rangiam levantando a neve grossa que caía nos campos fazendo-a voar como se fosse uma cortina esfarrapada ali coisas respiravam à noite no escuro e observavam e esperavam ali estava o círculo seu centro preto e liso como óleo pelos deuses exclamou Tônia está sentindo isso é como um coração sombrio batendo com o vento soprando fluindo através de seus cabelos Duncan olhou para dentro daquele coração e balançou a cabeça eu queria dizer que podemos fechar isso poderíamos tentar mas não conseguiríamos não sei porque pode ser feito agora não sei porque não pode ser feito agora só sei que não conseguiríamos se tentássemos felon olhou para a floresta e se fracassarmos não poderemos tentar novamente ele vive aqui alguns rastros de animais depois de puxar o próprio boné para baixo na cabeça Tônia gesticulou mas não tantos quantos se poderia esperar e nenhum sinal de ser humano os corvos vieram circular e gritar no braço de felon taibiche seus grandes olhos como chamas douradas agitou-se ainda não disse felon a coruja o dia deles vai chegar mas ainda não ele está lá dentro Tônia olhou para o ponto da floresta que Duncan olhava então vamos dar um oi vamos fazendo um círculo no ar com a mão felon conjurou uma bola brilhante que iluminava a neve deixando visível a floresta escura vamos ver se ele gosta de um pouquinho de luz fiquem juntos disse ela enquanto caminhavam com a neve até o joelho se nos separarmos ele pode vencer ele não vai vencer afirmou Duncan pegando sua espada quando chegaram à fronteira entre a luz e a escuridão com o passo seguinte o ar foi de um frio tempestuoso para um gelado cortante e amargo gelo cobria as árvores como se fossem escamas de lagarto que se rachavam e voltavam a se juntar provocando um som semelhante ao de tiros através do silêncio mortal nenhum rastro comentou Tônia a espessura neblina se desenrolando sobre a neve transformando sua voz em um murmúrio abafado sem vida respondeu Phelon ela apertou a mão no tronco de uma árvore não encontrou nenhuma batida gesticulou para Duncan enquanto ele furou o tronco com sua espada um líquido preto jorrou borbulhando da ferida o ar se encheu de enxofre ele tomou suas florestas sem se apressar Duncan limpou a espada com a neve o que quer que seja azarado o suficiente para vagar por aqui não sai mais Phelon guiou a luz para a esquerda à direita vamos escolher uma direção e o lobo escolheu por eles movendo-se para a esquerda Phelon mudou a coruja para a cela de Laoc para que pudesse segurar sua espada então seguiram um lobo branco através de um mundo de árvores mortas que tremiam sob a camada de gelo escamosa através de amoreiras repletas de espinhos escondidos sob montes de neve e neblina rastejante através do silêncio que ecoava com o sopro vazio da escuridão tem alguma coisa com um formigamento no pescoço Phelon apontou para a mancha escura na neve uma dispersão de entranhas está completamente congelada mas não está há muito tempo aqui não tem neve em cima e não tem neve sob o sangue cadê o resto perguntou Duncan está faltando alguma coisa parece que outro animal arrastou alguns pedaços até aqui e os pedaços são grandes demais para um coelho ou uma raposa parece um humano uma menina Phelon procurou a mão de Duncan a de Tônia e pousou em seu ombro e com o poder dos irmãos unidos ao dela viu claramente dezesseis anos apenas dezesseis atraída a noite música bonita luzes bonitas o pelo da nuca de Fauban se levantaram quando ele soltou um rosnado Phelon voltou da visão e analisou a floresta estamos sendo seguidos sussurrou Tônia armando uma flecha o lobo negro como a noite saiu da escuridão então outro e outro treze contou Phelon que os cercaram com presas à mostra e olhos vermelhos furiosos eles não são reais eles não são ilusões disse Duncan não eles podem fazer pedacinho da gente mas nasceram da magia com sangue se a magia os criou a magia pode destruí-los eu tenho um alforje cheio de flechas encantadas prontas para provar essa teoria preparem-se aconselhou Phelon e Duncan inflamou sua espada quando o primeiro lobo saltou a flecha de Tônia atingiu seu coração Fauban coleira de ouro ardendo e brilhando saltou na garganta de outro guardando as costas de Duncan Phelon empalou o outro ouviu o grito de mais um sendo pisoteado sob os cascos de Laoc o ar parecia o Ivar fétido esfumaçado enquanto como acontecera com as árvores o líquido preto borbulhava das feridas dos animais até que apenas uma poça de água negra permaneceu Duncan colocou fogo em dois enquanto os lobos se contorciam e ivavam ele girou para proteger a irmã de outro e foi poupado do esforço quando o taibicho rasgou com suas garras Phelon derrubou o último quando acariciou o pelo de Fauban eles pegaram um belo animal e o a transformaram em algo maligno eles repetiu Duncan os que atraíram a menina lá era aquilo que eles estavam guardando alguém fez uma trilha Tonya se aproximou com magia certo parece até que foi arado por quê? para tornar mais fácil para a vítima chegar aonde eles queriam que ela chegasse um par de pegadas humanas afirmou Phelon ela olhou para Tonya a que mais entendia de florestas para confirmar sim meu Deus ela estava descalça talvez ainda esteja viva disse Duncan ele sempre pensaria primeiro em resgate pensou Phelon embora devesse ter consciência de que naquele momento não havia ninguém ali além deles vamos seguir a trilha eles a atraíram ela estava na cama disse Phelon enquanto continuava a avançar saiu pela janela em transe e ela sonhou que voava como uma fada por que a fizeram andar tanto quando ela já estava aqui perguntou-se Tonya por diversão respondeu Duncan tenso pois tinha certeza de que haveria um novo ataque por diversão concordou Phelon e para que quando ela acordasse do transe ficasse com medo e confusa medo adiciona poder ao ritual à medida que se aprofundavam na floresta eles viram símbolos pendurados em galhos ou esculpidos em árvores ela sentiu uma batida pesada e profunda o pulsar da magia sombria a criatura que mantém esse lugar não realiza rituais com uma explosão de raiva Duncan cortou os símbolos e os fez queimar ele ordena rituais em seu nome trouxeram a menina aqui e a ofereceram a ele Phelon tocou o braço dele sentiu uma odolação nos músculos tensos que nada conseguiria acalmar você me trouxe para as pedras na primeira vez e eu fiz a minha escolha escolhi lutar para dar um fim nisso nós vamos conseguir eu sei que vamos embora longe de se acalmar ele pegou a mão de Phelon eu sei precisamos de mais luz Tony assomou a dela de Phelon com mais luzes eles viram o círculo a frente queimado profundamente no solo da floresta e o altar áspero de pedras em seu centro o que restava da menina estava jogado sobre ele não conseguimos salvar esta menina nós podemos destruir isso Duncan tirou a mão da de Phelon não vamos deixar a garota nesse lugar dos infernos eu vou pegar o corpo dela Duncan ele se soltou de Phelon eu disse que vou pegar o corpo dela como ela compreendia sua fúria não hesitou eu tenho um cobertor no meu alforje você pode enrolar o corpo nele entregue tudo ao Laok vamos voltar com ela ok me desculpe eu sinto muito Phelon apenas assentiu virou-se para Tonya vamos destruir os símbolos com fogo depois o círculo trouxe sal em meu alforje também um atame um pouco de água doce e alguns cristais uma magia com sangue fez isso outra magia com sangue o nosso o sangue da luz vai destruir esse altar a gente consegue com o coração ressentido cheia de uma raiva impotente Tonya viu Duncan começar a envolver os restos mortais no cobertor ele sempre odiou ver os inocentes feridos ficou ainda mais difícil depois de Denzel eu me pergunto porque eu não fui puxada para cá antes de isso aqui acontecer e não é resposta Phelon levantou uma das mãos liberou sua própria raiva fazendo os símbolos queimarem não há nenhuma maldita resposta quando eles se deram as mãos misturaram o sangue dos tuates da Dun disseram as palavras e trouxeram a luz algo rugiu pela floresta não com dor mas com fúria eles não o haviam ferido não ainda pensou Phelon enquanto os poderes unidos se derramavam através dela só o irritamos mas eles iriam feri-lo eles o fariam e aqui as trevas queimam quando a luz as atravessa e na terra o seu vestígio agora cessa pelo nosso sangue pelo nosso poder limpamos esse espaço o voltar se quebrou desmoronou e a terra que se abriu engoliu seu pó então a partir de hoje a partir desse momento nenhuma vida inocente poderá ser tomada nesse lugar ouça as vozes de nós três assim desejamos e que assim se faça eles salgaram a terra quero ver tudo antes de voltar eu também talvez talvez seja uma coisa estúpida mas pode haver algo lá dentro que possamos levar de volta a família dela algo simples que ela possa ter eu não acho que seja estupidez é amor comentou felon precisamos de amor depois disso algo amoroso pensou para levar embora a tristeza vamos até a casa e depois vamos tentar encontrar algumas pessoas alguém que saiba sobre a garota e sobre qualquer IS na área acrescentou danca não será nossa última vez aqui então devemos conhecer o lugar antes de voltarmos sim devemos conhecer nosso campo de batalha felon olhou em volta observou a madeira morta as árvores manchadas de gelo o solo salgado ele vai fazer tudo isso de novo e alguém vai encontrar uma maneira de alimentá-lo mais uma vez mas por enquanto terminamos aqui novamente ela colocou a mão no braço de danca se não encontrarmos ninguém que a conheça vamos enterrá-la na fazenda de sua família capítulo 16 casas escuras e desertas eram comuns no mundo que Duncan conhecia mas aquela casa ampla com paredes desgastadas pelo tempo janelas vazias e grama crescida tomando conta de tudo era diferente de todas as outras a família havia construído com pedra madeira e suor morava ali dormia e acordava ali trabalhava na terra quilômetro por quilômetro de geração em geração até eu meio que esperava que estivesse queimada como sentia o mesmo que o irmão Tonya pegou a mão dele ou destruída para retirada de material mas ela parece que está esperando completou Duncan bem a espera terminou quando se aproximaram da porta dos fundos Thelon esperou um momento e depois entrou também os animais espirituais guardariam o corpo da menina eles esperam ele esperava encontrar a casa trancada mas a porta se abriu com um longo rangido podia jurar que sentia a própria casa liberar um sopro preso havia muito tempo ele trouxe a luz uma luz discreta e entrou naquela luminosidade tranquila sob a poeira do tempo ele viu uma grande cozinha e arrumada balcões limpos uma mesa com uma tigela de cerâmica um azul vivo sob a poeira bem no centro cadeiras colocadas ordenadamente curioso abriu um armário e encontrou pilhas de pratos cobertos por teias de aranha e outro de copos Tony abriu a geladeira vazia limpa exalando um leve cheiro de limão junto com um odor azedo de falta de uso tem uma dispensa aqui vazia disse Phelon nenhum alimento para estragar ou ser desperdiçado mas pratos copos panelas todas essas coisas acrescentou Tony continuando a explorar alguém sobreviveu pelo menos por tempo suficiente para fazer tudo isso para limpar tirar a comida está vazia há muito tempo esperando há muito tempo Duncan sentia isso tanto a dor quanto a alegria eles tinham orgulho desta casa da terra do legado você é o legado disse Phelon você e Tonya e Hannah também isso é de vocês eles deixaram para vocês está cheio delas das vozes elas murmuram dentro de Duncan que seguiu em frente para a sala de jantar devem ter feito o último jantar aqui na véspera do ano novo a mãe disse que eles sempre faziam uma grande festa no jantar na sala havia um móvel antigo sobre eles castiçais e peças que ele imaginou terem sido passadas de geração em geração em meio a poeira e teias de aranha um armário com portas de vidro opaco exibia o que um dia fora o melhor jogo de jantar reservado para ocasiões especiais os seis naquela noite a imagem daqueles pratos finos dispostos na mesa correu com nitidez através da visão interior de Tonya você consegue ver todos ele conseguia fantasmas ao redor da mesa com o brilho do champanhe em taças fazões gordos em uma bandeja tigelas e pratos com outras comidas enquanto brindavam um fogo crepitando e usaram umas das aves assadas uns pratos caseiros perfume cera de vela o fazendeiro em uma cabeceira continuou ele a esposa na outra ponta os irmãos gêmeos as esposas que são como irmãs são amigos além de família seus filhos e netos não estão aqui nesta noite mãos espalhados por aí após a visita de férias mas não Kate que teve que ficar em casa com os gêmeos que estavam se formando dentro dela então são seis os que estão aqui velhos amigos boa família brindando o fim do ano sem saber que seria o fim de tudo eles se amavam com lágrimas nos olhos Tonya apoiou a cabeça no ombro de Duncan dá pra ver dá pra sentir já está nele Ross McLeod Duncan apontou para um assento ele não sabe mas está nele sombrio e mortal estará em todo antes que os pratos sejam lavados por muito Felon se manteve alguns passos atrás deles deixando que os gêmeos tivessem um tempo a sós a cena a deixou absurdamente triste ela afastou a poeira e as teias de aranha Duncan encontrou os olhos de Felon um mundo de tristeza nos dele e seguiu em frente a sala de estar ou será que a chamavam de salão estava tão arrumada quanto o resto madeira empilhada na lareira com gravetos embaixo como se esperasse o fósforo para acendê-la Tonya foi até a lareira pegou uma foto emoldurada e limpou a poeira Duncan isso deve ter sido tirado no ano anterior ou talvez dos anos antes são todos eles com árvore de natal mamãe esse deve ser Duncan ela observou a foto ao lado dela Hang e Millie os fazendeiros seus avós o tio avô a tia avó primos que nunca conheceram a mãe tão jovem e ao lado dela com os braços em seus ombros nosso pai nunca tivemos uma foto dele disse Tonya quando mamãe entrou em trabalho de parto não teve tempo de pegar nada Nova York estava em completo caos e ela estava sozinha ela não levou nada para o hospital seu amado Tony já tinha partido ele era tão bonito leve a foto para ela mais uma vez Phelan se manteve alguns passos atrás para lhes dar espaço nada significaria mais do que uma foto de família todos juntos eles exploraram o resto da casa encontrando cada quarto cuidadosamente arrumado camas feitas toalhas dobradas roupas penduradas ou guardadas em gavetas vamos voltar aqui decidiu Duncan depois que estiver feito vamos trazer mamãe e Hannah elas vão querer vir eu também Tony apertou a mão dele quero ver esta casa na luz um bom lugar Duncan ele precisa viver de novo quando saíram Phelan sacou a espada a figura encapuzada ao lado de Laoc ergueu as mãos não vou fazer mal a vocês minha avó me mandou buscá-los sua voz grossa e com sotaque rural da Escócia tremeu um pouco quando ele viu a espada fiquei esperando não quis atrapalhar quando o capuz foi retirado Phelan viu uma jovem que aparentava ter a mesma idade da moça que encontraram no altar uma jovem fada ela percebeu com os cabelos brilhantes olhos arregalados de apreensão e nenhuma escuridão em seu interior sua avó isso mesmo ela disse que vocês viriam e que eu deveria esperar e pedir que fossem nos ver moramos um pouco adiante na estrada Dorcas Freys é o nome dela e eu sou nessa ela conhecia a família de vocês e adoraria encontrá-los vocês iriam por favor ela tem cento e dois anos e não e eu não a deixo sair no frio é claro que vamos concordou Phelan embainhando a espada ela vai ficar tão feliz não é longe e está seguro agora agora repetiu Duncan enquanto caminhavam com ela os animais o seguiram sim agora ela olhou para trás para o fardo coberto que Laok carregava acho que deve ser Aileen ela era minha amiga e eu temi por ela quando não a encontraram você sabe quem fez isso com ela indagou Duncan é melhor falar com vovó mas os culpados por isso se foram por enquanto vocês são os gêmeos de Kate e Tony vovó os conhecia conhecia também seus avós e os outros McLoads eles caminharam pela estrada escura passando por uma ou duas cabanas Phelan observou velas brilhando sentiu o cheiro de fumaça de chaminés e viu animais acomodados em estábulos e currais quantos vocês são quase cem mas é um lugar tranquilo alguns se mudam outros chegam há uma boa terra para cultivar boa caça e pesca algum problema com iesses perguntou Tony não entendi mágico se explicou Phelan que fazem o mal ah os sombrios vovó vai contar tudo ela conhece essas histórias ela olhou timidamente para Phelan ela me contou muitas e eu respeito essa é nossa casa o resto de nossa família mora ali um pouco mais adiante mas eu moro com vovó e a ajudo a cuidar da casa dos animais ela os conduziu a uma linda casinha com símbolos mágicos pintados na porta e outros pendurados nos beirais para tilitar e ressoar o sabor do vento vocês são muito bem-vindos aqui disse Nessa abrindo a porta embora a lareira o coração da sala fosse pequena o fogo crepitava nela velas iluminavam o local com encanto e alegria a velha senhora estava sentada perto do fogo um cobertor xadrez sobre as pernas e um chale vermelho nos ombros apesar do calor que fazia lá dentro seus cabelos eram finos e brancos o rosto marcado por rugas os olhos tão claros e azuis quanto um lago no verão com seus olhos se nublaram de lágrimas e ela estendeu a mão você os trouxe menina boa querem um uísque e um pedaço de bolo por favor sejam bem-vindos e sentem-se os filhinhos de Kate como a sua voz estava animada por vocês verem ao mundo ela era uma boa mulher em que McLoad espero que saibam você tem os olhos de seu avô menina sentem-se sentem-se meu nome é Tônia ela apertou a mão da velha senhora depois puxou um banquinho para perto da lareira Antônia em homenagem ao seu pai eu estive com Tônia mais de uma vez ah um rapaz muito bonito e com um bom coração além de muito espirituoso era muito apaixonado por sua mãe e como ele a fazia sorrir eles ainda vivem meninos não tenho conseguido ver ele morreu antes de nascermos sinto muito por isso que sua alma descanse em paz e sua mãe está bem é uma benção e você menino tenha boa estampa de seu pai e os olhos de sua mãe Duncan é um prazer conhecê-la senhora Fraser Duncan o último dos McLoads mande um abraço para sua mãe está bem um grande abraço da velha Dorcas Fraser que morava um pouco mais adiante na estrada e dava biscoitos de gengibre a ela pode deixar seus familiares eram meus amigos eu conheci o Duncan de quem você recebeu o nome nós nos paquerávamos quando éramos bem jovens sente-se aqui meu menino ela respira o fundo e seus olhos encontraram os de Felon eu me perguntei tantas vezes porque continuaria vivendo acordando todas as manhãs para um novo dia tantos novos dias algumas razões pensei era por minha nessa como eu poderia abandonar minha doce menina hoje eu sei que vivi até agora para receber os McLoads de volta em casa e para dar as boas-vindas à escolhida bençãos radiantes para você Felon Swift e para a senhora Dorcas Fraser ela pegou a mão da senhora Fraser e ficou maravilhada em constatar o que era forte e brilhante a luz que emanava de um corpo tão frágil e encurvado pela idade pegou a cadeira oferecida enquanto nessa passava o uísque e o bolo o uísque é bom disse a senhora Fraser ainda sabemos como fazer um bom uísque por aqui e o bolo foi feito hoje de manhã por minha nessa a senhora disse que teríamos convidados hoje à noite e que eu deveria colocar um amor extra nele a avó caiu na gargalhada foi mesmo que eu disse minha nessa é cheia de amor então vamos brindar ao amor e à luz eles levantaram os copos Felon provou o uísque que era mesmo bom vocês devem ter muitas perguntas sente-se nessa você precisa ouvir as perguntas e as respostas que eu for capaz de oferecer como é possível que a casa não tenha sido tocada há coisas lá dentro prosseguiu Duncan que seriam úteis para vocês e os outros é a casa dos McLoads aqueles de nós que são daqui respeitam isso e os que vieram desde então são avisados acho que a casa em si mantém os outros do lado de fora ela deixou você entrar vocês podem afinal são da família Hang morreu dois dias depois que sua família voltou para a casa em Londres a negócios Miley ah que mulher forte ela era viveu dois dias a mais eu cuidei dela pois quando a doença chegou eu me tornei mais forte então cuidei dela e depois de Jamie seu primo a senhora limpou a casa disse Túnia limpou arrumou as camas como um amigo faria por um amigo meu filho e minha neta que sobreviveu ajudaram pegamos a comida mansó obrigada Duncan pegou a mão dela novamente e seguindo o coração beijou seus dedos finos posso cuidar de nossa família por cuidar de nossa família e de nossa casa nós os enterramos e tantos outros no cemitério ao lado da igreja havia esperanças em alguns de que o mal passaria e as coisas voltariam a ser como eram medo também mas não ouvimos nenhuma palavra de fora por algum tempo alguns fugiram para nunca mais serem vistos outros vieram e ficaram aqueles como nós e aqueles que aceitaram que a magia havia retornado ao mundo ela suspirou e se virou para Phelon eu sei em que dia você nasceu vi naquela noite aquela última noite com as luzes da festa e da celebração peguei a mão de Ross McLode e vi um homem bom sem culpa nenhuma ele nem sabia mas começou com ele e na noite em que ele morreu naquele momento em que a escuridão chegou a luz se libertou inflamada pelo sangue dos Tuat Dadan o sangue que os McLode passariam para seus descendentes você nasceria na tempestade e não nas mãos daquele que a gerou mas nas mãos do que estava destinado a criá-la ela bebeu mais uísque vocês começaram conheceram a perda ainda muito jovens e verão mais a perda pode abalar a fé se permitirmos e a escuridão se regogiza quando a fé vai se consumindo com a perda a escuridão vem aqui também a velha sentiu para Phelon ela vem eles vêm para os guiates de solas o escudo de luz sim o círculo o escudo o mal que eles desencadearam e todos os anos perto da hora em que ele se abriu eles vêm e fazem o sacrifício para a escuridão vó eles encontraram Aileen ela deu um longo suspiro quando estendeu a mão para Nessa para reconfortá-la eu temia isso desde o primeiro ano após o ano 1 eles vêm atraem para a floresta algum jovem geralmente uma menina mas nem sempre a floresta já foi verde cheia de vida um bom lugar agora está amaldiçoada pelo que vive lá o que vive lá perguntou Tônia não tem nenhum nome que eu conheça sem rosto sem forma a não ser a que rouba é um lugar morto agora aquela floresta e ninguém ousa entrar não sei o que fazem com as pobres meninas lá não consigo ver ou pode ser que eu me recuse a ver eles tentaram me pegar no ano passado contou Nessa mas vovó colocou encantos na minha janela na porta e eu uso isso ela mostrou o amuleto que usava no pescoço mesmo assim sentiu o puxão ouvia a música tão animada e divertida fui até vovó e passei a noite toda na cama dela foi na noite em que Maggie desapareceu e nunca mais foi encontrada ela só tinha 12 anos quem são eles perguntou Phelon alguém os viu no primeiro ano eram dois um homem e uma mulher ambos bonitos mas a beleza era uma máscara que escondia a maldade havia cicatrizes e por baixo da máscara almas mortas e sombrias como o breu tremendo ela puxou o chale para os ombros eu os vi sobrevoar a fazenda dos McLoad ele com as as pretas e as dela eram brancas e ela lançou chamas sobre a casa mas elas ricochetearam como bolas enquanto eles voavam para o círculo a floresta foi naquela noite que a primeira das crianças desapareceu Eric e alegra afirmou Phelon você os conhece? eles mataram meu pai eles vêm todos os anos em janeiro? todos os anos mas nos primeiros anos depois da catástrofe eles tiveram uma criança então passaram a ser três que alimentam a escuridão a criança cresceu com uma beleza em comum com o cabelo escuro de um lado e branco do outro as asas também eram eram assim Petra disse Duncan socando a mesa há mais nela do que neles revelou a senhora Fraser como suas mãos tremiam um pouco ela usava as duas para levantar o whisky aos lábios nessa colocou mais madeira no fogo mais whisky nos copos há mais escuridão nela continuou a senhora Fraser e uma loucura que faz você sentir a selvageria no ar quando ela passa há poucos dias eles vieram mas como nos últimos anos só a mãe e a filha eu matei Eric ou melhor o feri corrigiu-se Phelon meu pai meu pai biológico acabou com ele como seria justo são só esses perguntou Tônia nenhum outro incomum sombrio ouvimos histórias sobre os sombrios outros mas nenhum veio aqui além daqueles três agora duas eu as vejo embora na semana em que estão para vir eu tranque a cabana toda mas eu as vejo ela bateu na própria têmpora e na noite em que alimentam a escuridão as tempestades se enfurecem vovó diz Nessa hesitou mas continuou quando a avó sentiu ela diz que eles nos deixam em paz para que fiquemos e continuemos a ter filhos que eles possam levar para a floresta somos ensinados a não ouvir a música a usar nossos amuletos mas alguns não acreditam ou a isca é muito forte você consegue fazer com que eles parem vamos conseguir você viu o dragão negro quando o copo caiu da mão da avó nessa logo acudiu é real então achei que fosse uma fantasia eu já ouvi voar sobre a floresta e para dentro dela mas ninguém mais viu e durante um sonho eu ouvi dormir dentro do círculo de pedra mas nunca vimos nenhum sinal real de tal criatura ele protege a fonte os olhos de felon se aprofundavam à medida que a visão aumentava ele espiona em forma de dragão e de homem e de plantas indesejáveis com ervas daninhas para crescer e sufocar a luz ele serve a seu mestre como faz seu cavaleiro assim como a bruxa pálida ele se acasala com a louca e nela busca plantar a semente que se tornará a criança na criança a fonte renasce para que a escuridão governe tudo felon se levantou nós vamos derrubá-los com a espada com a flecha com a luz ofuscante com o sangue dos deuses porque é preciso procure a luz grande iná disse ela a velha senhora quando você a vir explodir com o sol quando a árvore da vida florescer na terra dos meclodes você saberá que está feito eu vou procurar eu vou rezar e vamos enviar nossa luz para você ela pegou a mão da mulher obrigada por sua hospitalidade você pode nos dizer onde encontrar a família de aileen nessa vai levar vocês até eles ela beijou a mão de felon que façam viagens seguras você e os filhos dos maquilode que todos os deuses os acompanhem lana tinha feito o que tony lhe pedira então quando eles voltaram encontraram kate e hana com lana e simon tomando vinho em frente a lareira acesa e perceberam as ondas de alívio quando entraram os matadores de dragões disse rana com um sorriso não esta noite há muito para contarmos primeiro tony foi até a mãe e lhe entregou a foto meu meu bom deus isso é do natal anterior a catástrofe a última vez que estive lá ela pressionou a foto no corredor no coração e balançou o corpo nunca pensei que os veria de novo ela baixou a foto seu pai é o tony estão vendo vamos pegar mais vinho lana se levantou sinalizou para simon e para felon vamos dar algum tempo a eles onde você encontrou a foto estivemos na casa na fazenda maclode eu bem que gostaria de um vinho foi uma noite e tanto como tony disse há muito para contar devemos fazer isso todos juntos depois que eles tiverem esse tempo e talvez uma coisinha para comer eu não diria não simon pegueu o vinho e esfregou a mão no ombro de felon há sangue em você de novo ela suspirou lobos demoníacos vamos acabar com eles e com todo o resto mas para facilitar as coisas ela bateu as mãos para baixo fez as manchas de sangue desaparecerem duncan entrou obrigada por esse tempo em você está certa felon não havia nada que poderíamos ter trazido de volta para a mamãe que significasse mais do que aquela foto se todos vocês puderem voltar vamos contar tudo o que aconteceu ela e hana tem um monte de perguntas lana pegou uma bandeja de salgadinhos nós também duncan felon pegue mais alguns copos e pratos pequenos por favor quando estavam sozinhos duncan correu a mão pelas costas de felon quando ela abriu um armário estava surpresa ao perceber o quanto precisava de contato mas não se questionou vai levar algum tempo para contar tudo o que vimos disse ele e depois não vou ter que ficar com minha mãe ela está se controlando mas ficou muito mexida não posso nem imaginar uma coisa dessas eu achei que poderia que podia porque eu vi todas as histórias mas não posso ela perdeu tudo todo mundo tão depressa tão difícil eu pensei que entendia mas não foi bem assim percebi isso quando entrei naquela casa e senti senti as pessoas ali por isso Tônia Hannah e eu precisamos ficar com ela esta noite vai ser a mesma coisa aqui assim que minha mãe souber sobre alegre Petra ela lhe entregou uma pilha de pratos pequenos mas mais uma que vai ficar abalada prometi aos meus três companheiros de uma caçada amanhã talvez você queira nos acompanhar vou dar duas aulas na academia tarde mas tenho a manhã livre ao amanhecer floresta leste boa ideia vamos tomar o café da manhã juntos na cozinha da comunidade depois ótimo enquanto carregavam os pratos Duncan percebeu que ele havia inadvertidamente obedecido a forte sugestão de Simon durante sua conversa estava levando os felon para um encontro durante duas horas rápidas animados após o amanhecer felon cavalgou pela floresta com Duncan a nevasca da noite deixava uma camada fresca e macia de cerca de 15 centímetros sob o chão da floresta o ar cheirava neve pinho e pureza enquanto eles seguiam os rastros de um javali selvagem Taibiche deslizava asas brancas se espalhando através das árvores com galhos carregados de neve e lanças brilhantes de gelo enquanto Fauban escorregava hora ficando no sol hora nas sombras ali a floresta pulsava com vida os batimentos dos corações das árvores eram baixos e constantes em seu descanso de inverno a batida rápida das asas dos pássaros animais pequenos e grandes o pulso brilhante dos duendes dançando através do gelo e da neve luz e vida aqui pensou Felon a contrário da escuridão e da morte na floresta da terra dos McLoades eles não falaram sobre a floresta morta guerras ou fantasmas táticas ou estratégias mas discutiram livros e filmes trocaram fofocas ela se deu conta de que ele nunca havia cavalgado pela floresta com uma simples caça como desculpa para estarem juntos e não um propósito relacionado a sua luta eles raramente falavam de coisas inconsequentes ou exploravam os pensamentos um dos outros sobre elas as pessoas costumavam fazer isso no passado talvez não com espadas e arcos mas passavam um tempo falando sobre muitos assuntos que não levavam a vida ou a morte agora quando os tambores de guerra batiam sem cessar o simples fato de se dedicar uma ou duas horas a isso se tornaram algo precioso ela se lembraria disso e porque se lembraria estendeu a mão aproximou Duncan de si mesmo e o beijou com a coruja voando por cima o sol fluindo sobre a neve intocada ele a abraçou acrescentou mais algum tempero ao beijo ah ela se lembraria então ele a soltou e colocou os dedos nos lábios dela ela também sentiu o cheiro e esperou enquanto ele tirava a flecha da aljava que trazia nas costas o javali atravessou as árvores foi azar dele supôs Phelon que o vento carregasse o cheiro dos caçadores para longe dele Duncan soltou a flecha derrubou o animal deu um sorriso rápido para Phelon isso deve pagar pelo café da manhã e mais ainda eles levaram o javali para a cozinha da comunidade onde Duncan o trocou pelo café da manhã alguns produtos secos e uma porção de carne quando se sentaram para comer ela notou a presença de alguns dos feridos tratados que ainda não estavam prontos para voltar ao serviço compartilhando uma refeição com vários recém-resgatados essa visão a lembrou de ir à clínica visitar Lucy e Johnny antes de sair da cidade Fredinha apareceu um boné cor de arco-íris e uma explosão de cabelos ruivos o filho caçula no quadril oi posso me sentar um minuto Duncan deu um tapinho em sua cadeira quer café da manhã eu tenho um pouco de crédito sobrando não obrigada com a facilidade da experiência ela tirou o casaco e o boné da criança enquanto falava acabei acabei de deixar as crianças na escola e Dylan no parquinho os pré-escolares estão construindo bonecos de neve ela sentou o hilo e tirou alguns blocos de madeira de uma pequena sacola construiu um castelo para nós fofura seu pai fez esses blocos para o natal disse ela a Phelan ela é louca por eles ele e Eddie estão trabalhando no trator de novo os alquimistas estão trabalhando no combustível de milho e eles acham que vai funcionar enfim ela suspirou sempre olhando para o lado para ver se o hilo permanece entretida em sua arquitetura tomei café com sua mãe Phelan ela me contou tudo ainda não falei com Eddie mas qualquer coisa que tenha a ver com a alegra ele vai querer saber pelo que fomos informados ela e Petra só vão lá uma vez por ano então nós as perdemos e essa foi a primeira informação bem fundamentada que tivemos em mais de um ano elas não terminaram e não me refiro apenas as coisas horríveis que estão fazendo na Escócia eu sei que Arliss está a caminho de Montreal mas quando ela voltar acho que ela e Chuck devem sei lá colocar um alerta alegra e Eric trabalharam com os GPs no primeiro ataque à nova esperança eles podem estar com eles agora ou terem continuado com eles vamos encontrá-los Fredinha garantiu Duncan com um brilho severo nos olhos que falava de vingança eles viram atrás de você você Tônia Phelan Lana especialmente eles querem todos nós mas querem mais você e isso conta a nosso favor Phelan Phelan terminou de comer os ovos nenhuma das duas é o que você chamaria de cabeça fria e nós seremos nenhuma das duas é mentalmente sã e nós somos eu acredito em vocês e acredito que o bem sempre venceu mal mas loucos e maus é imprevisível então vocês sabem que tem que ser cautelosos depois que Fredinha reuniu o bebê e os blocos Duncan observou Phelan não falamos sobre isso sobre eles não eu quero dizer que o quanto eu quero dizer que sei o quanto Denzel significou para você entendo a sua necessidade de empatar o jogo não dá para empatar não não dá e eu sei como me senti quando acabei com Eric e o que senti dentro de mim era sombrio foi vingança mais do que justiça tive que me afastar disso e você também terá que fazer o mesmo você vai precisar ser um pouco cauteloso Duncan porque é um sentimento poderoso é sedutor eu preciso acabar com ela por Denzel por aquela garota que encontramos e todos que ela colocou naquele altar será justiça e sei que terei que lidar sozinho com qualquer outra coisa que sinta depois de acabar com ela e aí Obrigado.